A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-se aprovada e solicitada a sua subscrição. Finalizada a reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a carreira dos servidores estaduais de saúde e sua valorização. Nós vamos suspender os trabalhos, o tempo indeterminado, até a gente fazer a organização. Obrigado. ...da parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Alice Melo Lopes, que está aqui, é a superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representando o Fábio Baquerete, secretário de Estado de Saúde. Seja bem-vinda. E também representando o subsecretário de Gestão e Finanças, secretário de Estado de Saúde. Convido aqui também para a mesa, Helga Beatriz Gonçalves, assessora-chefe de Relações Sindicais do Governo do Estado de Minas Gerais, representando Luísa Barreto, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Seja bem-vinda. Gostaria de convidar o Rilke Novato, que está aqui representando a Luísa Aparecida, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde. Seja bem-vindo, amigo. Gostaria de convidar Jordânia Campos Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Gostaria de chamar Núbia Rodrigues Dias, diretora da Secretaria de Organização do Sindicato Único dos Trabalhadores de Minas Gerais. Gostaria de convidar também Renato Barros, diretor de Finanças do Sindicato Único dos Trabalhadores de Minas Gerais. Gostaria de convidar Jans Bastos Isidoro. presidente da Associação Especialista de Políticas Públicas de Gestão de Saúde. Seja bem-vindo. Gostaria de convidar também para a mesa André Moretti, diretor da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Lasmar. Sou deputado estadual de primeiro mandato. A minha vida pública começou em 2017, como vereador, fiquei apenas um mês como vereador e virei secretário municipal de saúde de Oliveira, uma cidade onde a gente conseguiu fazer uma transformação na saúde pública. E conseguimos fazer um grande fortalecimento da parte assistencial. E quando a gente fala da parte assistencial, a gente está falando de profissionais de saúde. Então, a busca dessa audiência pública é pela valorização da carreira desses profissionais que estão há muitos anos à frente da saúde pública do nosso Estado. Por eu ter vivido muito de perto, principalmente na pandemia, onde eu administrei na minha cidade, onde tem um hospital regional, a gente vê a grandeza do que vocês fizeram. Então, eu quero lutar ao lado de vocês para que a gente possa conseguir realmente que vocês consigam esse melhoramento da carreira. Há já uma discussão desde 2015 sobre essa evolução do plano de cargos e salários. Então, eu acho que tem pessoas de grande gabarito hoje aqui dentro dessa audiência pública. E a todos vocês que estão nos assistindo, estão presentes aqui na audiência pública. É uma honra ter vocês aqui. Eu acredito que a gente vai sair daqui com alguns encaminhamentos, tanto para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tanto do Governo do Estado e também de todos os representantes de todos os sindicatos e instituições aqui presentes. Eu fiz uma breve apresentação, onde nós vamos abrir a palavra para todos os presentes aqui na mesa e também depois queremos ouvir a todos os presentes que possam contribuir e fortalecer a nossa discussão, sempre de forma democrática e respeitosa. Eu gostaria que colocasse a apresentação. Por favor. Bom, como eu disse, nós estamos fazendo uma audiência pública para debater o plano de carreiras da área da saúde, onde a gente tem defendido esse fortalecimento o mais breve possível e também os seus impactos. Pode passar. Nós colocamos no primeiro slide a Lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005, onde institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo. Está bem pequeno, mas eu acredito que todos aqui já conhecem muito bem essa lei. Ótimo. E que fica detalhado a questão dos cinco cargos que têm disponíveis para todos os profissionais da área da saúde. A proposta do plano de carreiras, até onde nos chegou, em 2015, entidades sindicais iniciaram a discussão para a elaboração de um plano de carreiras para o servidor da área da saúde. A Lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005, institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo e tem a sugestão da revisão que, pelo que nos passaram, ela já está pronta. A gente espera que realmente o governo faça essa definição, principalmente no momento onde nunca existiu tanto recurso na área da saúde do nosso Estado. Todos sabemos que ela é provida devido ao não pagamento da dívida com a União, que é um dos maiores problemas hoje do nosso Estado, onde a gente tem como 98% da dívida do Estado com a União e com bancos. É importante a gente destacar que o momento ideal para a implantação é agora. E a gente vai mostrar também que o Estado não está cumprindo com o seu gasto mínimo em saúde do Estado. Então, a gente vê que realmente a política pública precisa ser direcionada da melhor forma possível. Na proposta que foi apresentada pelos sindicatos e todos que fizeram parte dessa construção, colocaram no seu artigo primeiro, primeiro, ficam instituídos na forma dessa lei as seguintes carreiras do Grupo de Atividade Saúde do Poder Executivo. Primeiro, auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde. Dois, técnico de atenção à saúde. Terceiro, técnico de gestão da saúde. Quarto, análise da atenção à saúde. Quinto, especialistas em políticas e gestões da saúde. Sexto, auxiliar de apoio da saúde. Sétimo, técnico operacional da saúde. Oitavo, analista de gestão e assistência à saúde. O nono, profissionais de enfermagem. Décimo, médicos. Décimo primeiro, auxiliar de hematologia e hemoterapia. Décimo segundo, assistência técnica em hematologia e hemoterapia. Décimo terceiro, analista de hematologia e hemoterapia. Décimo quarto, médico na área de hematologia e hemoterapia. Décimo quinto, auxiliar de saúde e tecnologia. Décimo sétimo, décimo sexto, desculpa, técnico de saúde e tecnologia. Décimo sétimo, analista e pesquisador de saúde e tecnologia. Décimo oitavo, técnico em educação e pesquisa em saúde. Décimo nono, analista em educação e pesquisa em saúde. Vigésimo, médico da área de gestão e atenção à saúde. Gostaria aqui de citar a nossa querida e aguerrida deputada Beatriz Serqueira. Se você quiser ficar aqui do meu lado... A primeira audiência pública que eu presidi aqui na casa foi do lado da Beatriz, na comissão de educação. Então, vou aproveitar porque deu certo. Vou estar aqui do lado dela, vai dar certo também, não é, Bira? Vai. Não dá certo, a gente vai fazendo até dar certo. Obrigado a você pela presença. Bom, então, aqui são as propostas dos cargos que querem que sejam feitos na proposta. Bom, pessoal, então vamos já aqui passar para o sexto slide. Atualmente, igual a gente leu aqui de forma mais detalhada, onde, na lei atual, existem cinco níveis da área da saúde, e com esse novo plano nós teríamos mais 15 níveis, chegando a 20 níveis, que esse é o plano da proposta. O objetivo maior desses níveis é para que garantam a ascensão funcional mais rápida, com possibilidade de aumento salarial ao longo da carreira. É importante que a gente consiga realmente fazer um plano de carreira que ele seja viável e possível de ser feito, onde, atualmente, tem pessoas com décadas já de contribuição e não houve um aumento significativo na nossa parte do salário base, e também temos funcionários hoje, na casa de quase 300 funcionários, que recebem menos que o salário mínimo, que são os algas. Então, é importante que realmente esses 20 planos sejam atendidos, que foram construídos em várias mãos, tanto quanto do Conselho Municipal, Conselho Estadual de Saúde, o sindicato, o governo do Estado, e a gente consiga fazer essa implantação. Outro slide que é importante a gente destacar, que é algo que nós identificamos como algo que deve ser corrigido no nosso Estado, o Supremo Tribunal Federal pacificou sobre a questão das terceirizações e que deve constar nas despesas com o pessoal. Isso aconteceu em 30 de março de 2023. O STF decidiu que os contratos terceirizados de mão de obra em substituição de servidores e empregadores públicos devem ser contabilizados como despesas de pessoal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem foi o relator foi a ministra Rosa Weber. Só para a gente destacar quais são os novos critérios que vão incidir agora sobre as questões da despesa com o pessoal. Qualquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens, fixos e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como cargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente a essas entidades de previdência. Se já existe a questão de pessoas que estão na MGS, que o nosso sentimento e a minha opinião é que os processos seletivos já são bem amarrados para atendimento político, e a gente não consegue entender por que o Estado não está fazendo esse processo seletivo no próprio Estado, no seu ente, do que na MGS. Então, é importante a gente fixar e verificar por que isso está acontecendo, porque não haveria impacto financeiro, porque já existem os cargos. Inicialmente, começa-se pelo plano o processo seletivo para depois fazer o concurso público. Se já existem pessoas utilizando da parte financeira para esses cargos da MGS, há espaço, sim, para que façam concurso público e façam essa substituição. Isso é uma coisa óbvia e fácil de se entender. Então, nós também gostaríamos que o Estado explicasse por que estão utilizando essa empresa terceirizada e se ela é realmente o melhor local para fazer as contratações, se é por essa terceirizada ou se é pelo próprio Estado. É importante também destacar isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para todos que sabem aqui, é a Lei 101 de 2000. Importante também destacar que, em Brasília, no Distrito Federal, existiam duas leis ferindo ao artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eram as leis estaduais 5.695 de 2016 e 5.950 de 2017, que foram consideradas inconstitucionais, que violam a questão da Constituição Federal no artigo 88. Então, nós vamos mostrar também a questão agora das despesas, que a gente também enxerga que são oriundos das terceirizações que aconteceram, principalmente no período da pandemia, onde a gente consegue ver o aumento de despesa com o pessoal na FUNED. Isso é oriundo, claro, que é da pandemia, onde houve um aumento expressivo da necessidade de mão de obra, principalmente onde todos os secretários municipais de saúde, no início da pandemia, tiveram que enviar todos os seus exames exames para análise, e a FUNED foi um ponto crucial, eu estive presente nesse momento tão difícil, então quero parabenizar o trabalho da FUNED, na pessoa do André Moretti, que está aqui representando todos os trabalhadores da FUNED. Onde a gente consegue ver realmente um aumento de gastos, e a gente vê a questão da... da falta de concursos públicos. Houve um aumento de gastos de 54%, de 2020 a 2022, e de 2022 a 2023, chegando a 4,58%. E aí que vem a nossa pergunta. Se não há concursos na área da saúde há vários anos, a resposta para esse aumento estaria na crescente terceirização da mão de obra da saúde? Com certeza. Esse é o fato. Se precisa de mão de obra, por que não fazer o concurso público? Esse é um fato importante que nós temos que discutir aqui e ouvir do Estado. Importante também destacar, a gente alertar o Estado, que não está sendo lançado no portal das transparências os inativos, pensionistas e contratados, sendo que a lei obriga a ter isso. porque a gente não consegue, nós, como deputados, não ter dados bem detalhados para que a gente possa fazer a análise. É importante que a gente saiba quantos terceirizados tem em cada instituição. E esse campo já está no portal da transparência, onde a gente pede realmente que isso seja corrigido o mais breve possível, porque isso fere realmente o controle social para que a gente possa fazer as nossas políticas públicas e cobranças. Outra instituição que nós fizemos uma análise é a UEMO Minas, que também teve um aumento de 41% do número de gastos com o pessoal de 2020 a 2022 e de 2022 a 2023 de 6,14%. Esses dados de 2023 estão sendo considerados até outubro. Importante voltar a fazer essa cobrança que, no portal da transparência, no ano de 2018, 2019, 2020, consta a questão dos contratados, que, infelizmente, não está mais no portal da transparência. Nós fizemos também uma outra análise sobre a questão da FEMIG, onde a gente também viu, a partir de 2020, um aumento da força de trabalho, da força de trabalho, que também entra nessa questão dos contratados. Tem alguns dados, mas, a partir de 2022, 2023, não há mais esse registro, nem de inativos, pensionistas e contratados. Um dado que me chama muita atenção, que é a despesa de pessoal com o Fundo Estadual de Saúde, onde a gente mostra os números de ativos, uma queda drástica de 2018 para 2021, uma queda de quase 40%, 45%, e, a partir da pandemia, houve nem a necessidade, a obrigatoriedade de fazer a contratação de mais profissionais, onde a gente também faz os mesmos questionamentos da questão dos concursos públicos e contratações. Os números, importante destacar a todos que estão nos assistindo e são aqui presentes, esses dados foram lançados pelo próprio governo do Estado. Então, esse é público, onde qualquer pessoa consegue fazer essa análise. Uma outra instituição que nós fizemos a análise é a Escola de Saúde Pública, onde eu fiz vários cursos como secretário municipal de saúde que contribuíram para a minha formação. Eu sou muito grato a essa escola, onde a gente fez também um projeto de lei que reconhece ela como patrimônio cultural do Estado e nós temos que sempre fortalecê-la. a gente vê um número também caindo de 2018 para 2019 e houve um fortalecimento a partir de 2020 e também chegando até 2023. Houve um aumento de 53% e, de 2022 a 2023, de 14,76%. outro ponto importante foi que o Conselho Estadual de Saúde destacou nas análises de prestação de conta da Secretaria de Estado de Saúde, onde houve a rejeição, a reprovação dos relatórios anuais de gestão de 2019, 2020 e 2021, pelo não cumprimento do valor mínimo constitucional que é de 12%. E a gente sabe que, desde o final do mandato do governo Pimentel, houve uma liminar que deu a garantia de que o Estado não precisava pagar as despesas, a dívida com a União e bancos devido ao Estado que estava o Estado de Minas Gerais. Então, essa liminar é o que possibilita hoje as políticas públicas do nosso Estado. A questão é se, realmente, a melhor decisão para o futuro de Minas e para todos os servidores do Estado, prefeitos, vereadores, é o não pagamento dessa dívida. Uma hora, essa dívida vai estourar e alguém vai ter que pagar a conta. E nós podemos viver nos piores momentos da história do nosso Estado ainda nesse mandato, infelizmente. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade e, principalmente, na questão do discurso. O discurso tem que estar sempre com a linha do que é verdade. Esse é importante. Nós vamos fazer agora um ciclo de debate onde nós já estamos com mais de 20 entidades presentes, fazendo parte dessa construção, onde nós vamos debater aqui a evolução da dívida do Estado. desde as suas origens, causas e quais são os maiores percalços que ela tem. Então, a gente vai trazer de forma detalhada para todo o Estado de Minas Gerais. É um evento institucional, não é de nenhum deputado. Esse evento foi solicitado pelo Bloco Democracia e Luta, que eu faço parte, junto com a liderança da Beatriz Serqueira, onde eu tenho certeza que nós vamos trazer a verdade a todos e as nossas preocupações. e quais serão os impactos nas políticas públicas, principalmente na área da saúde, que é onde eu vejo que é uma das grandes responsabilidades do Estado, promover a saúde pública, principalmente para o cidadão sem rosto. É aquele que precisa estar no pronto atendimento, no PSF, é quando a gente não sabe quem ele é e ele é atendido. Essa é a função social do Estado. O problema é que, quando tem que se ter uma intervenção de vereadores, prefeitos, de deputados, para que a pessoa tenha o direito à questão da saúde pública. E aí, quando você identifica a pessoa, ele já não é mais o cidadão sem rosto. Então, a nossa função é o quê? É que, quando a pessoa entra no pronto atendimento ou numa UPA, ela consiga o seu tratamento da forma mais rápida, sem precisar a intervenência de nenhum tipo de agente político. Essa é a nossa tese. Segundo o Conselho Estadual de Saúde, Minas Gerais é considerado o 25º investidor em saúde do Brasil. Olha para você ver. Nós estamos falando que o nosso Estado é um dos que tem uma das maiores economias do país e é o 25º com investimento em saúde. Isso também nos preocupa demais. Como eu disse, os três anos, 2019, 2020 e 2021, não foram cumpridos o mínimo condicional, sendo que tinha orçamento aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovados aqui na Assembleia. É importante a gente destacar os números para vocês verem a forma gritante que é. Em 2019, foram autorizados R$ 7 bilhões pagos, pouco mais de R$ 3 bilhões. 42,30% dos 12% do orçamento deveriam ser investidos em saúde e não foram investidos. Foi autorizado pela Assembleia, mas não foi investido. Em 2020, foram autorizados R$ 7 bilhões também e foram pagos R$ 5 bilhões, 69% da meta, 70% da meta anual que é obrigatório. Em 2021, foram autorizados R$ 9 bilhões e foram pagos R$ 5 bilhões, chegando a 88% da meta anual. Importante a gente mostrar esses números, eu fui secretário municipal de saúde e, quando eu entrei, a minha mãe também foi eleita prefeita em Oliveira. Ela era professora em uma escola municipal, dava aula para o ensino fundamental. E, sempre quando a gente vira secretário, a orientação é o seguinte, a única coisa que você não pode errar é nos mínimos constitucionais de investimento na área da saúde e da educação. E é o seguinte, para o município, para os gestores municipais, você tem que empenhar, liquidar e pagar. O Tribunal de Contas do Estado só considera investimento que é pago para os municípios, para o Estado, não. Para o Estado é o que? Empenhado. Ele empenha e fala assim, eu pago depois, fica como restos a pagar. E, a cada ano, vai virando uma bola de neve de restos a pagar e nunca respeitando a área da saúde. Que, infelizmente, a gente tem feito várias audiências públicas aqui mostrando números. E, quando eu sempre falo que, para nós, aqui é números, lá fora é vida. São pessoas que poderiam estar vivas hoje devido à falta de investimento e de estrutura, principalmente nas UPAs e hospitais. Um ponto importante na nossa fiscalização para fazer essa apresentação, no site da Transparência da Secretaria de Estado da Fazenda, informações que deveriam estar públicas foram classificadas como ultra-secretas, de acordo com a Lei 12.527-2011 e o Decreto Estadual 45.969-2012, inviabilizando o nosso trabalho do controle social, onde a gente vai começar agora a debruçar sobre essa lei, porque são coisas que, o que é secreto, são coisas que realmente são vitais na estratégia de políticas de desenvolvimento para geração de emprego, às vezes enviam propostas de algumas empresas, isso tem que ser secreto. Tudo bem, mas gastos em saúde pública se tornar ultra-secreto é algo inaceitável. E o que é pior, tem uma lei para isso. Então, a gente vai querer tentar trazer transparência, já que fala que é um governo diferente, então, eu acredito que a transparência é a diretriz desse governo. E aí, a gente vai ver como que os deputados da base vão votar sobre esse tipo de situação. um ponto importante que reforça a nossa fala que são as aposentadorias adiadas. De acordo com o sindicato dos trabalhadores da saúde do Estado, dos mais de 32 mil trabalhadores da saúde pública de Minas Gerais, 68% dos servidores já têm idade para aposentar ou deveriam estar inativos. Por que eles não saem? Porque o benefício é maior que o salário. Esse é o grande problema nosso. E aí, você trabalha a vida inteira para que você tenha uma aposentadoria, uma vida digna para você estudar o seu neto, ajudar a sua família, para você poder viajar, fazer tudo que todos nós temos o direito. E, infelizmente, essas manobras contábeis trazem essa situação, onde temos pessoas com mais de 70 anos, mais de 65 anos, vivendo hoje ainda a necessidade de trabalhar para não perder a qualidade de vida da sua família. Porque, às vezes, essas pessoas, tanto mulheres quanto homens, são a base financeira dessa família. Então, a gente vê que, realmente, precisa-se ter gratificações, mas não de forma desproporcional, como é, onde atrapalha o planejamento familiar desses trabalhadores. como eu falei também dos ALGAS, que é uma remuneração abaixo do salário mínimo, mais de 300 profissionais da área de saúde recebem menos de um salário mínimo. O salário mínimo hoje está estipulado em 1.320. E, auxiliar de gestão de assistência à saúde, os ALGAS, cujo salário base é de R$ 780,00. 59% do salário mínimo. Então, é algo inaceitável. Nós também vamos, nós já fizemos os nossos documentos, nós vamos estar oficiando o Tribunal de Contas para que ele também nos explique por que isso está sendo aceito. São órgãos de controle e nós temos as leis que regem isso. mesmo que haja os benefícios que perpassam o salário mínimo, mas o mínimo tem que estar para que a pessoa possa, pelo menos, aposentar com o salário mínimo. E, até mesmo, com a proposta do plano de carreira, tentar fazer essa correção desse tempo que foi, como se diz, desnutrido de vocês poderem evoluir a carreira de vocês. Uma outra reivindicação são as gratificações por atividade de gestão de saúde. Hoje, os GAGES é concedido apenas para os especialistas em políticas de gestão de saúde, EPGS, da SES. A gratificação não é incorporada ao salário do servidor, que precisa estar lotado no sistema estadual. O que os servidores reivindicam? Pagamentos do GAGES para todos os servidores da SES e que a gratificação seja incorporada ao salário. Essa vai ser a nossa defesa aqui dentro da Assembleia Legislativa, que a gente consiga aprovar esse projeto após o governador enviar. Infelizmente, nós não temos autonomia para poder protocolar esse projeto, porque, se tivesse, a gente já tinha feito essa correção injusta a todos vocês. Importante a gente destacar aqui um ponto importante. Em órgãos como a FEMIG, FUNED, EMOMINAS e UNIMONTES, existem gratificações específicas, representando cerca de 50% do vencimento básico. E as gratificações entram no cálculo da aposentadoria. Então, onde está a equidade das coisas? por que algumas instituições do Estado recebem e têm esse direito e outras não? Dois pontos que a gente tem discutido e, talvez, amanhã, se Deus quiser, vai ter coro na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu faço parte, onde nós vamos aprovar um projeto de lei, que é do professor Clayton, que é um grande pensador aqui da Assembleia, para que a gente possa dar o ticket de alimentação a todos os policiais civis, penais e bombeiros, porque eles não recebem. E, sendo que existem outros servidores que existem esse benefício. A equidade, a similaridade, ela tem que existir. O exemplo que nós temos dos funcionários do IMA, onde a lei fala de um benefício e vem um decreto estadual sobrepondo a lei e cortando o direito deles. Esse é um projeto nosso, que eu protocolei nessa casa, um projeto de resolução para assustar a parte do decreto. É inaceitável ter isso. Até mesmo quando a lei garante, vem um decreto que é feito pelo próprio governo, sobrepondo a lei e, no mesmo dia que eu descobri essa informação, foi nessa sala onde os servidores estavam aqui tentando reivindicar o direito deles. E eu falei que não era direito. Eles estavam trazendo para nós, dentro da casa legislativa, da casa do povo, um crime que o governo está fazendo. É o não cumprimento de uma lei. Então, nós temos que fazer essa correção e acredito que nós vamos aprovar esse projeto de lei para que a gente possa fazer essa correção. Eu estou terminando, tá, gente? Sei que eu estou falando bastante, mas é importante a gente trazer essas informações para a gente ouvir todos os presentes aqui. As despesas, pessoal, com o Estado. Na área da saúde, nós colocamos alguns pontos que é importante a gente destacar aqui. o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais representa 24%, a Polícia do Estado de Minas Gerais 19%, a Secretaria de Estado de Educação 17%, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 9,6% de todo orçamento, a Polícia Civil 4%, a Procuradoria Geral de Justiça 3,6%, aqui não está, eu não estou conseguindo visualizar, a do Estado da área da saúde, ela está chegando em torno de 2%, do Fundo Municipal de Saúde, vou passar aqui que eu vou deixar de forma detalhada no próximo slide, olha lá, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, nós estamos falando dados de 2022, o que foi gasto com o pessoal, 821 milhões de reais, Fundo Estadual de Saúde, 269 milhões de reais, Fundação Emominas, 101 milhões, Fundação Ezequiel Dias, 65 milhões, Escola de Saúde Pública, 8,5 milhões de reais. Perto do orçamento total, nós estamos falando que foi investido com o pessoal na área da saúde, 2,89%, considerando todas essas instituições. é injusto, não é? Comparado às outras carreiras do nosso Estado, é completamente injusto. E a responsabilidade de planejar a política pública de saúde, de promovê-la, porque essas instituições aqui, elas são essenciais para o funcionamento do nosso Estado. Agora, a gente aceitar que, não falando porque outros são menos importantes, mas, está de forma desproporcional a importância desse investimento de pessoal do Estado. Segundo cálculos do SIN de Saúde, a implantação do novo plano de carreira custaria aos cofres públicos cerca de 18 milhões, o equivalente a cerca de 1,5% da arrecadação do Estado. é possível? O que é 18 milhões de reais para o Estado? É assim, é algo realmente que não consegue nem se justificar. Então, a gente pede que realmente o Estado leve a sério esse plano de carreira e traga esse direito a todos que estão reivindicando e a todos os funcionários de saúde do Estado. Para finalizar, eu coloquei aqui algumas perguntas bússolas que eu gostaria de que o Estado pudesse nos responder e a gente vê que as justificativas são bem contraditórias. A primeira pergunta, no dia 17 do 9, o plano de carreira foi discutido com a CEPLAG e com membros da mesa de negociação do SUS. Quais os encaminhamentos a partir dessa reunião? Essa é uma pergunta importante. a segunda, que é a justificativa de não dar o plano de carreira até onde chegou a nossa aqui na Assembleia. Porque a mesma lei de responsabilidade fiscal usada para justificar, a justificativa para barrar a implantação do novo plano de carreira do servidor de saúde, não impede a realização de concursos para carreiras fazendárias e da AGE, que aconteceu em março de 2023, cujos salários são mais elevados e que podem ter um impacto muito maior no orçamento do que o próprio plano que foi construído entre todos. A saúde é menos importante porque a negociação já está avançada. Por que esse projeto não pode estar aqui na Assembleia para a gente aprovar e já resolver isso? Eu tenho certeza que nós vamos ter a maioria de todos os deputados aqui. Eu acredito que não vai ter nenhuma pessoa que vai fazer algo covarde e não votar nesse projeto. eu gostaria de deixar isso bem detalhado. Só para trazer a cargo de informação, as carreiras fazendárias que foi lançado no edital em julho de 2022, abrindo o concurso com 431 vagas, vencimento básico fixado no valor de R$ 5.711,35, com gratificação variável no valor de até R$ 19.580. Só alegria, não é? Então, é importante a gente destacar isso. Outro ponto. Advocacia Geral do Estado, edital publicada em 2022, 42 vagas, vencimento básico, R$ 14.298. Ao vencimento é acrescida a gratificação complementar de produtividade e honorários advocativos sucumbenciais, de acordo com a legislação em vigor na decisão do STF na ADI 6171. Gente, dinheiro tem, é uma coisa sem justificativa. Outro ponto, para a gente poder evoluir a questão, as isenções fiscais, que infelizmente foi aprovado na Assembleia, não com o meu voto e nem com o voto da Beatriz Serqueira, porque a gente vê que realmente é inaceitável uma situação dessa. E o que é pior, quem recebe isenção fiscal são os maiores doadores de campanha de vários políticos do Estado. Então, isso aí vê realmente que... Por isso que muitos não defendem o fundo eleitoral, porque eles têm outra forma de financiar suas próprias campanhas. Agora, o pobre que quer tentar entrar na política e não tem dinheiro, que não consegue quebrar o sistema, a única forma dele receber é o fundo eleitoral. Então, a gente sabe que é um gasto exorbitante, mas é, infelizmente, o que foi decidido no Congresso. Então, tem que dar essa oportunidade àqueles pequenos que defendem os menores. Outro ponto importante que a Beatriz vai poder falar aqui com total experiência, foi o atraso da regulamentação do semestre de educação, que resultou em perdas no valor de 2 bilhões de reais. Esses 2 bilhões de reais eu poderia pagar o novo plano de carreira em quanto tempo? Então, realmente, a gestão está bem diferente. Então, essa é a minha apresentação. Eu gostaria de a gente deixar o governo para se posicionar depois das falas do pessoal, porque aí a gente consegue levantar todos os pontos. Gostaria de passar a palavra para a presidência, para a Beatriz, Serqueira, e também para ela poder falar um pouco. Gente, boa tarde. Boa tarde, deputada Lucas Lasmar, boa tarde, todos os convidados e convidadas dessa mesa. Eu quero deixar a minha saudação, meu compromisso de luta, a defesa dos serviços públicos. É uma pauta central do nosso mandato, é uma das pautas centrais do nosso mandato, a luta e a defesa da nossa querida FUNED, também é outra agenda central do nosso mandato, e reafirmar o meu compromisso com vocês. Nós temos visto como o governo não tem cumprido os mínimos constitucionais. Na pauta, eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Desde 2019, eu acompanho a não execução do mínimo constitucional, que lá são 25%. O governo Zema já acumula valores altos do não investimento na área de educação. Também não fez, até recentemente, o investimento do mínimo previsto pela Constituição do Estado na área da ciência e pesquisa, que também é determinado pela Constituição, onde, em 2019, nós vivemos o nosso pior momento em relação à área da ciência e da pesquisa, com recursos não repassados à FAPEMIG. Então, debater essa situação é essencial. Nós estamos na comissão que discute a administração pública. O que nos proporciona o acompanhamento sistemático do orçamento é que vai nos mostrando que o problema não é a ausência de recursos. O problema está na definição política do que fazer e na gestão. Paralelo a isso, porque, senão, nós estamos sempre pressionados a disputar despesas. Nós estamos sempre pressionados a discutir despesas. E aí, o nosso exercício é virar a chave porque nós queremos discutir receita. E o Parlamento é o lugar importante para isso, porque nós discutimos orçamento, discutimos diretrizes do orçamento. Agora, chegou a casa a peça orçamentária para 2024. Então, esse é o momento para nós ir definindo o que é a prioridade. Isso passa e é votado aqui pela Assembleia Legislativa. E, paralelo a isso também, nós fazemos uma luta contra a entrega dos hospitais da rede FEMIG para esse modelo de privatização via OS que nós estamos enfrentando na saúde e na educação. é um modelo grave porque ele não dá certo, ele acumula dívidas com a sociedade na prestação de contas e dívida com os profissionais que passam a ser contratados por essas OS. As recentes experiências aqui na própria região metropolitana já nos mostraram isso, que é um modelo falido no que diz respeito à gestão e à administração. Mas deve ser um modelo que dá lucro para alguém. Tanto é que nós estamos enfrentando nesse modelo aqui com a tentativa de destruição da rede FEMIG entregando o hospital ao hospital para uma OS. Eu tive a oportunidade de denunciar um dos editais, que foi o de Juiz de Fora, onde o edital havia sido organizado sob medida, de modo que era só uma OS que conseguia ser vitoriosa no edital. Ou seja, direcionado. Então, nós entendemos como é que essa dinâmica de privatização, a que grupos econômicos e políticos esse modelo atende. Na oportunidade, inclusive, esse edital foi cancelado por recomendação do Ministério Público após a luta feita pelos trabalhadores, a luta feita pelo Conselho Estadual de Saúde, e eu também me somei a essa luta cumprindo o meu papel. Então, a minha vinda aqui é para dizer desse nosso compromisso com todas essas pautas, com essas lutas. Vou aproveitar que está toda uma militância, base da saúde importante, resultado de uma audiência pública realizada há alguns dias aqui nesta comissão. Tem um requerimento nessa comissão, onde nós trataremos, inclusive, da questão do piso da enfermagem no serviço público. Então, já quero deixar o convite para vocês, que nós vamos construir essa pauta com as entidades sindicais. Esse foi o compromisso firmado na audiência pública, e o requerimento já está aqui, porque é uma agenda importante, necessária à administração pública. E nós não podemos permitir que o recurso que tem que ir para melhorar a prestação de serviço à população seja permanentemente desviado nesse grande esquema de OSs, que são empresas que se organizam para assumir e prestar um serviço que não está de acordo com as necessidades da população, porque o que é privado não tem o mesmo objetivo do serviço público, que é a prestação de serviço à população. Quero também parabenizar a importância do trabalho do Conselho Estadual de Saúde, que tem se organizado muito fortemente contra essa agenda de privatização aqui da área da saúde. Dizer que vocês podem contar comigo. E eu vou devolver a presidência dos trabalhos ao deputado Lucas Lasmar, porque eu, por ser membro efetiva da comissão, por estar presente aqui na comissão, eu presidiria, mas não acho correto, porque a iniciativa da audiência é do deputado Lucas Lasmar. Então, em respeito ao trabalho de V. Ex., a mobilização, eu vou devolver a presidência para a V. Ex., para conduzir, eu posso fazer isso, então, se eu posso, eu vou fazer. Estou te devolvendo a presidência dos trabalhos para que conduza essa importante audiência pública. Reforçando, meu compromisso com todas as pessoas que estão aqui, com a população que nos acompanha na defesa da prestação de um serviço público, público, de qualidade na área da saúde. E o nosso compromisso da atuação parlamentar na fiscalização e na cobrança para que o governo de Minas cumpra o mínimo das suas obrigações, que é o investimento dos recursos na área na área na área que o recurso está vinculado. Educação e saúde estarem na Constituição com vinculação de recursos é para dizer que essa prestação de serviços é geracional, não é um governo que vai decidindo quanto quer investir. É uma questão que passa de geração, de governo a governo, para que a sociedade tenha devolutiva daquilo que ela paga de impostos. Só no período das ditaduras no Brasil é que esses recursos foram completamente desvinculados. Mas, no sistema democrático, a gente tem que respeitar a Constituição devolvendo à sociedade uma saúde de qualidade e não existe saúde de qualidade sem a valorização dos seus profissionais. E não tem valorização dos seus profissionais. A valorização de profissional não é post no Instagram, dizendo da falsa felicidade. Valorização, são salários decentes, adequados, e uma carreira em que a carreira serve, deputado Lucas Lasmar, para que os melhores fiquem. É para isso que é a carreira. Para que não só fiquem, como também vão se aperfeiçoando e como vão vendo o retorno sendo valorizado daquilo que vão se aperfeiçoando. Então, sobre carreira, esse governo deve muito a todo o funcionalismo do serviço público, porque a gente não tem política de valorização da carreira. Se alguém disser sobre Férias Premium aqui nessa audiência, eu já adianto que essa não é política de valorização de carreira. Férias Premium, você tem um processo represado, porque até 2014, eu já estou respondendo antes de escutar, porque até 2014 não se aposentava no Estado, as pastas viviam acumuladas pelos cantos das superintendências, nós conseguimos fazer um processo importante, porque tem que ter memória das coisas. A memória não é a cada pedacinho que você conta do jeito que você quer. O governo não só não aposentava as pessoas, como se a gente for pegar o histórico, eu estou me alongando, mas vou finalizar, mas se a gente pegar o histórico dos trabalhadores da Lei 100, da Lei Complementar Número 100, por que nós tínhamos, quando ela foi declarada inconstitucional pelo STF, tantos trabalhadores vinculados ao Estado? Porque o Estado fazia sucessivas licenças médicas e não aposentava as pessoas, que estavam há anos afastadas do trabalho por problemas de saúde que não retornariam mais. Mas o Estado não queria assumir para si a responsabilidade dessas aposentadorias. Então, o volume de gente afastada, de gente que não tinha seus direitos preservados e, portanto, não conseguia se aposentar, era muito grande. E nós conseguimos destravar muitos processos de aposentadoria no período de 2015 a 2018. No caso da educação, se eu não me engano, foram quase 60 mil aposentadorias. Não foi pouca coisa, não. E, quando você aumenta o volume das aposentadorias, você vai gerando benefícios. E é por isso que eu tenho um projeto de lei complementar nessa casa, se eu não me engano, de número 53, que estabelece prazo para o Estado. Porque, hoje, o Estado não tem prazo para nada. E aí, eu não estou falando para quem está aqui porque sabe da realidade, mas é para quem está nos acompanhando nas redes da Assembleia. Você precisa da contagem de tempo para encaminhar a sua aposentadoria junto ao INSS, o Estado não consegue fornecer em tempo hábito. Eu sei, porque eu recebo demandas disso todos os dias, do básico, gente. Do básico. De uma contagem de tempo para você resolver a sua aposentadoria. Você afasta para a aposentadoria, você não sabe quando, a sua aposentadoria será publicada. Você não tem prazo. Tem anos. As pessoas têm anos que ficam com seus direitos suspensos sem conseguir definir a vida. Sem contar os que morrem antes de ter resolvido seus direitos básicos. e férias-prêmio, então, eram uma dessas situações que foram geradas em função do represamento de milhares de aposentadorias que ficaram acumuladas no Estado. Porque eu vi na apresentação do deputado, dizendo do Fundo de Previdência, o percentual em relação a isso, da receita do Estado, do pagamento pessoal. Mas a gente tem que lembrar que em 2000, se eu não me engano, foi 2014 ou por aí, que nós tínhamos um fundo de previdência que não era deficitário e o governo acabou com esse fundo, pegando todo o dinheiro e colocando no Caixa Único do Estado para fechar as contas. Como pegou todo o dinheiro do Ipseng, que tinha dinheiro. Ipseng era superavitário, gente. Porque tem que, com a participação, todo mundo contribui, pegou o dinheiro do Ipseng, pôs no Caixa Único do Estado para fechar as contas. Ou seja, aquilo que o servidor acumula do direito dele, aposentadoria, Ipseng, o Estado, periodicamente, pega o dinheiro e põe no Caixa Único. E depois é como se os problemas fossem gerados pelo próprio servidor. Então, não é pouca coisa que a gente tem que enfrentar, mas contem com a minha disposição de luta aqui na Assembleia. E vou finalizar dizendo que a nossa disposição de luta para as entidades que estão aqui não podem ser desconectadas do enfrentamento. A PEC, que o governo está fazendo para tentar avançar a privatização da Semig, da Copaz e da Gasmig, e o regime de recuperação fiscal. Porque essas agendas, elas nos estrangulam enquanto serviço público, enquanto servidores públicos. Porque uma das moedas de troca em relação ao regime de recuperação fiscal é um estrangulamento ainda maior da situação dos servidores. E é por isso que, desde 2019, nós não votamos o regime de recuperação fiscal aqui na Assembleia. Por que nós não votamos? Birrinha? Porque a gente não quer? Não. Porque o governo nunca apresentou o plano. Porque, para aderir ao regime de recuperação fiscal, o governo tem que apresentar um plano do que ele quer fazer nos seus nove anos. qual é o plano de recuperação fiscal? Qual é o impacto para o servidor? Qual é o impacto para a carreira? Qual é o impacto sobre o concurso? Qual é o impacto para os municípios? Qual é o impacto em relação ao impacto em relação às empresas públicas? Qual é o impacto? Não sabemos. Então, nós, que fazemos representação, não temos o direito de votar algo que sequer a população teve acesso através da representação aqui no Poder Legislativo. Então, é muito importante também a conexão e a articulação das lutas contra essas grandes pautas. Porque eu costumo dizer, se o governo conseguir aprovar essa PEC da privatização, aí o governo se fortalece de tal forma que ele vai passar tudo o que ele quiser nos próximos 36 meses. E nada das nossas pautas avançará no próximo período, porque ele ficará muito robusto e fortalecido por uma agenda ruim para a sociedade. Então, essas lutas também são estruturais. Vamos colocá-las aí no nosso calendário das nossas entidades que fazem a luta em defesa da saúde. Um forte abraço. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Lucas Lasmar. Obrigado, Beatriz, pelas palavras. Eu gostaria de passar a palavra para o Jordani Campos Machado, que é o presidente do Sindicato dos Mestres de Minas Gerais, que tem uma apresentação. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Agradeço o convite de participarmos daqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputada. Beatriz Serqueira. Prazer imenso estar com vocês. Queria dizer para vocês que nós não temos nenhum interesse parlamentar, nós não temos conflito com essa casa, que é uma de nossas casas, uma das casas do povo. E aqui nós somos o povo, assim como quem nos representa aqui, eleitos por nós. Então, por ser uma de nossas casas, nós dizemos que o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais não tem partido político. Nós não somos da esquerda, não somos da direita, nosso partido é o médico. Entendemos que, enquanto representarmos o médico, as condições dignas de trabalho, as condições humanas de trabalho, salários dignos, boas aposentadorias, nós vamos ter uma população mais bem assistida, uma população mais feliz e uma população com mais saúde. Venho do SUS, trabalho no SUS, sou um médico que defende o SUS, porque acho que nós precisamos dele, e isso foi provado na pandemia que nós tivemos. Sem o SUS, nós não chegaríamos onde chegou. essa comissão de administração pública, então, falando sobre carreira estadual de saúde, falando sobre os médicos e a nossa carreira especificamente. Por favor, quem está mudando? Próximo, por favor. Então, a gente vê que os médicos da saúde lotados no Estado de Minas Gerais, eu sou um servidor público estadual, eu sou da área de segurança, eu sou médico legista, estou lotado na gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais, como médico. Nós temos os servidores da pasta da saúde, lotados na Secretaria de Estado de Saúde, na FEMIG, no Hemominas, na Fundação Ezequiel Dias, na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, e no regime jurídico da Lei Estadual 15.462, que o deputado Lucas muito bem falou dela, de 2005. A carreira dos médicos de Minas Gerais vão especificar a FEMIG, fica fácil para todos entenderem, onde nós temos o maior contingente de médicos lotados. Nós temos seis níveis, vai do 1 ao 6, e nós temos 10 graus. A gente sobe por nível por estudo. Nós vamos estudando, nós vamos nos certificando, e a gente consegue subir nesses níveis. E nós subimos 10 graus por tempo de serviço prestado. Mas eu queria alertar a vocês que nós temos colegas aposentando que não estão na metade da carreira. O Estado não tem concedido essas progressões que são justas e que os colegas precisam de receber. Então, exemplificando de novo, isso é o nosso quadro de progressões, e a gente varia do 1 ao 6, de acordo com o nosso estudo, com a formação. Um colega que tem duas residências, um colega que tem mestrado e doutorado poderia estar no nível 6 e talvez na letra J, que é o décimo da linear. Mas não temos nenhum colega, até hoje, nessas características, mesmo com 30 anos de serviço público, alguns com 30 e poucos, 35 anos de serviço público. Aposentados, e ninguém chegou nesse nível. As formas, então, de ingresso atualmente no serviço público, na carreira de médico, são através de concurso público ou provas de títulos, que vai ser de acordo com a formação exigida para aquele cargo. Esse ingresso em cargo de carreira em que se trata, essa lei, ocorrerá nos níveis mencionados, a seguir, dependendo da comprovação de habilitação mínima. Então, a gente entra inicialmente no nível 1, na letra A, e vamos seguindo até o nível máximo, se Deus quiser, e se o Estado nos ajudar, porque, como a deputada já falou, e o deputado também, nós temos dinheiro para isso. O que falta, talvez, vontade política, porque a gestão atual parece não gostar de funcionário público. A gestão atual adora, adora, terceirizar, quarteirizar, adora essas empresas que contratam, que tiram dinheiro, teoricamente, que a gente não sabe como é feito, não é, deputado? Até hoje, a gente não conseguiu descobrir. Pelo texto, atualizado, seria dessa forma. E nós temos também o texto original, que vai só até o nível 5, e que também não temos nenhum colega até no nível 5, e na letra J. Quais são os problemas que ocorreram com o último concurso público que ocorreu esse ano, em 2023? Alguns colegas, graças a Deus, foi dessa maneira, porque os que entrarem provavelmente vão ficar. Se eles já têm duas residências, por exemplo, um pediatra, que é também pneumopediatra. Ele fez duas residências, ele fez pediatria e depois pneumopediatria. Ele já entraria no nível 6 da carreira, poderiam progredir naquelas letras até a letra J, que aumenta o salário consideravelmente, só que seria na época de aposentar. Só que nós já temos colegas que foram professores desses que entraram no último concurso e que até hoje são nível 3, letra D, letra E. Ninguém entrou como esses colegas entrando, que vai gerar uma equanimidade diferente do que nós esperávamos. Então, esperamos que o Estado evolua nessa aprovação, na evolução da carreira dos colegas. Como é que nós fazemos as contratações? Como é que o colega entra para trabalhar como médico no serviço público? Exemplo da FEMIG. Nós tivemos concursos públicos em 2009, 2012 e 2016. Sete anos do último concurso para ter um concurso público agora em 2023. Treze anos do último, quer dizer, para ter um concurso agora em 2023. Apenas três concursos públicos nesses anos todos. É claro que o quadro vai diminuindo, é claro que os colegas vão aposentando, é claro que quem está ficando está trabalhando mais com condições piores, a gente vê o sucateamento das unidades hospitalares, a gente vê o sucateamento de todos os setores da saúde, em detrimento de outros setores que a gente vê sendo privilegiados. Esses colegas são contratados também por processos seletivos, olha como é que é descabida, o concurso público não presta, não adianta, não fazemos. Em comparação, nós tivemos 31 processos seletivos em 2023, 96 processos seletivos em 2022, 114 processos seletivos em 2021. E quadros instáveis, quadros que não têm uma remuneração digna, quadros que os colegas ficam nas mãos do gestor e o que os colegas não podem reivindicar nada, porque se fizerem alguma coisa contrária à gestão, automaticamente serão desligados desses quadros. E temos também, muito bem, como falou o deputado e a deputada, o terceiro setor, que são aqueles colegas no quadro da FEMIG, a gente está especificando a FEMIG, que são feitos por delegação, administração, por meio de organizações sindicais, organizações de sociedade civil de interesse público, em oito oportunidades foram contratados dessa maneira, em 2021. E em 2022, nós tivemos cinco contratos, agora esse ano, um contrato por essas organizações sociais dos terceiros setores. Concurso público. Não tivemos uma discussão, não tivemos em nenhum momento uma discussão de como seriam feitos esses concursos públicos. Eles são elaborados, não nos chamam para as mesas de negociação, para fazer a aprovação de como seriam. Ficam anos sem fazer um serviço, sem fazer um concurso, precarizando os quadros de quem está na ativa, porque vão aposentando e não tem reposição da mão de obra, daquele cara que está ali na linha e que nós vimos o tanto que isso foi importante na pandemia. A estrutura dos hospitais, já falamos, cada vez mais decadente, e a gente não consegue fazer suprir esses quadros. A gente vê, contudo, que a admissão de novos servidores no último nível da carreira, através desse último concurso, sem o reenquadramento dos servidores que estavam na carreira antiga. Tem uma questão referente aos servidores que compõem a FEMIG, de todos os outros grupos com relação às atividades do Poder Executivo dos Estados Unidos e Gerais, que precisa ser olhado com muito cuidado. A FEMIG, ela salva muitas vidas, e espero que ela continue salvando essas vidas. O último edital, então, do concurso público, que teve, talvez, uns 500 médicos que consigam assumir através do concurso, graças a Deus. Aqueles que têm a formação correm o risco e a chance também de já entrar no nível 6, diferente dos professores deles que estavam lá atrás, no nível 3 ainda, letra D, talvez, professores de quem está entrando, mas que não têm a economidade para chegar ao nível daqueles que estão entrando agora. Essa promoção por escolaridade, ela é importantíssima, que vai valorizar a formação do colega. Quanto melhor formado, melhor será a minha promoção, melhor será a minha graduação, melhor será a minha classificação. E a promoção por escolaridade, diferente da promoção por tempo de serviço, vai elevar a um grau maior e uma aquisição melhor de salário. O TJMG justifica que não pode dar as promoções aos colegas que já estão lá com anos defasados de promoção e joga em cima disso a lei da responsabilidade fiscal, que já foi muito bem falada aqui pelo deputado e pela deputada. Só que a lei não impede as aprovações, as promoções. Isso já tinha que ter sido programado lá atrás. A lei de responsabilidade fiscal, ela prevê isso, que você faça uma gestão dos gastos e tenha uma previsão dos gastos para que as promoções ocorrem. Se está na lei, deveria estar sendo feita, mas o Estado não faz, ele não autoriza essas promoções e promoções que determinariam que houvesse um planejamento de cumprimento das obrigações inerentes à administração pública. A lei de responsabilidade fiscal não se trata aqui de despesa superveniente ou maior. É uma despesa que já deveria estar de acordo com as nossas cotas de despesas do Estado. Conclusão. O nosso Estado precisa fazer carreiras, vocês devem lembrar, o nível superior. Nós tínhamos, no passado, uma carreira de técnico superior de saúde, nós não tínhamos as carreiras como era hoje e o Estado não nos deixava negociar. Eles ficavam colocando uma entidade contra a outra e falavam, não, não posso fazer nada por você porque a outra entidade também vai querer. não, não posso fazer nada pela outra que a terceira também vai querer. E a gente não conseguia negociar nada. Separamos as carreiras, temos as carreiras definitivas, gostaríamos que continuasse assim, gostaríamos que não saísse nenhum projeto dessa casa com vício de origem para que o Estado cancelasse, dizendo que o Executivo vai ter despesas que não estavam programadas e não é essa casa que pode determinar as despesas. Então, pedimos a essa casa que negocie com os gestores, que os gestores pensem mais naqueles funcionários públicos, pensem mais que esses funcionários estão segurando muito tempo essa rédea desse serviço e que a gente deu conta do recado até hoje sem precisar dessas terceirizações. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o Rilke Novato, do Conselho Estadual de Saúde. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Eu falo aqui em nome do Conselho Estadual de Saúde, muito honradamente substituindo a nossa presidenta Lu Machado por conta de um compromisso fora de BH já assumido anteriormente. Queria cumprimentar o nosso deputado Lucas Lasmar nessa Comissão de Administração Pública pela iniciativa, pela disposição que vem demonstrando aí em seu mandato em defesa de uma discussão em relação à justiça social, em relação ao servidor público e a nossa deputada Beatriz Serqueira pela sempre disposição em estar manifestando a sua preocupação e a defesa nesse contexto da servidora, do servidor, da saúde pública em inúmeras oportunidades. Queria dizer que essa audiência foi chamada para discutir a carreira do servidor público estadual da saúde e a sua valorização. Então, se me permite, deputado Lucas, eu vou fazer uma fala rápida até para ouvir os demais convidados, mas de uma forma um pouco mais ampla no que diz respeito à carreira do servidor e à valorização. Eu queria dizer, também estar cumprimentando as demais autoridades da mesa e a todas vocês, como eu disse, eu acho que olhando aqui para vocês, eu conheço algumas pessoas de algum tempo, de um bom tempo atrás, queria dizer da satisfação, entusiasmo de vê-las, de vê-los aqui com a disposição à luta, mesmo em tempos muito difíceis, como já foi citado e até colocado aqui pelo nosso representante do CIMED. Eu acho que essa disposição ao enfrentamento é fundamental para que a gente possa superar desafios que já vem de algum tempo. A fala inicial e a exposição do deputado Lucas, depois complementada pela deputada Beatriz, foi, assim, uma demonstração inequívoca de uma situação calamitosa que o servidor ou a servidora da saúde vivencia nesse estado nesse momento, deputados. Para além das situações inerentes à remuneração, a gente está falando de remuneração ínfima, a gente está falando de situação de condições de remuneração muito precarizadas. Os valores que o deputado demonstrou ali refletem muito bem isso. A gente até pergunta, deputada Bia, Beatriz discute muito bem isso, deputado Lucas também, para que de fato serve o Estado, o Estado com o E maiúsculo, se investe em pessoal da área da saúde apenas 2,87% do quadro dos seus servidores, de um modo geral? e se você perguntar aí no geral para que serve o Estado, as pessoas vão dizer para retribuir um pouco com a saúde pública, com a educação pública, assistência social, segurança, transporte, qual que é a visão que o nosso Estado está tendo? eu tinha até preparado aqui uma fala, mas eu acho que não precisa, diante do que já foi exposto, eu estava chamando de Estado de violência, o servidor, a servidora no Estado de Minas Gerais está vivenciando um Estado de violência. Claro que precisamos discutir aprofundadamente um plano de cartas e arredes salários que venham a contemplar minimamente as condições base de sobrevivência. E aqui eu quero fazer uma referência à nossa representante do Estado, a senhora Helga, a senhora Alice, nós conhecemos de trabalho, de dedicação, são profissionais dedicados, aqui absolutamente me atrevo a dizer que têm uma história de luta e não representam a linha que a gestão do Estado está propondo, que a linha deles é outra, não é dessas servidoras que trabalham com afinco e a gente conhece já de algum tempo. É essa questão que está colocada e que a deputada Beatriz reafirmou, ou seja, não é discutir na mente quanto vai ser para essa situação A ou B ou a possibilidade de ascensão no cargo com essa miserabilidade econômica, pelo amor de Deus. Precisamos discutir a receita mesmo quanto o Estado efetivamente vai ter a coragem de fazer o enfrentamento e de respeitar as servidoras e servidores do Estado. Quando a presidenta Lu Machado pediu que viesse a representando, e aí, no espaço de três dias, a gente recebeu, no Conselho Estadual de Saúde, uma série de denúncias, deputado Lucas, depois eu vou passar com detalhamento, com os cuidados para a Vossa Excelência, para subsidiar o trabalho aqui na Assembleia, em relações às condições precárias que vivenciam os servidores e servidoras. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, porque não é a primeira vez que a gente discute condições de trabalho do funcionalismo da saúde aqui no Estado, isso vem de muito tempo. Mas situações alarmantes. Eu aqui estava trazendo, anotando algumas situações que, por demais, preocupantes. Então, quando a gente diz que vivenciamos uma situação de violência, chamada violência estruturante do Estado, onde ele utiliza dos meios legais, entre aspas, de normas, de procedimentos, de uma abertura desenfreada, um festival, um carnaval de pades de processo administrativo, disciplinares, para toda e qualquer manifestação do servidor questionando situação de trabalho, ou seja, aviltando momentos, situações de defesa desses trabalhadores, é algo que há uma imposição do seu caráter. Eu sei que o deputado Lucas, ele tem uma visão bem objetiva e pragmática de fazer as suas audiências com dados, com documentos que deem subsídio para procedimentos e desdobramentos concretos. Então, nesse sentido, é que eu quero propor, deputado, que a gente traga para o senhor mais elaborado uma espécie de dossiê das condições de trabalho do servidor da saúde nesse Estado. Elaborado para o Conselho Estadual de Saúde, mas, obviamente, com base nas denúncias que chegaram ao Conselho, onde a gente vai estar respaldando, informando. Se você pegar, por exemplo, os dados da ouvidoria da FEMIG, você vai ter lá um percentual, eu estou aqui, mas está tão pequena a cópia que, eu vou me atrever a ler aqui, acho que diz o seguinte, não é novidade também para todos, qual que é o maior percentual de temas da ouvidoria no Hospital da FEMIG? São relativos aos servidores, relativos a pagamento, a tratamento, a desmandos, são as queixas que chegam à ouvidoria, isso não é novidade, parte do conhecimento nosso em relação ao tratamento de RH. São os dados que a gente vai estar elaborando e trazendo para o deputado com mais elementos, inclusive cuidando dos nomes, por conta de que a gente sabe que há um processo também de, eu diria, de retaliações e perseguições em relação a servidores nesse Estado. Mas a gente poderia rapidamente falar um pouco da precarização dos serviços já foi dito de forma ampaçã na saúde no Estado de Minas Gerais, em especial na rede hospitalar, para você ter a ideia, nós temos uma série de serviços que deixaram de ser ofertados por hospitais por conta de uma proposição equivocada da gestão de redução de serviços e de servidores. Nós tivemos serviços importantes, por exemplo, no hospital João Paulo II, que é uma referência nacional de atendimento em vários campos da pediatria para doenças raras e que, sem mais nem menos, a prestação desse serviço deixa de existir, comprometendo a saúde, o atendimento de uma população extremamente carente. A rede FEMIG, deputado, só sabe, é uma das maiores estruturas da América Latina em hospitais públicos, se não a maior, e que tem um trabalho fundamental, importante, de décadas, e que a gente vem, ao longo dos últimos anos, vendo, sendo exaurido, e que é fundamental que a gente discuta também nesse processo de precarização de serviços. Um exemplo claro que aconteceu foi, por exemplo, a unificação do que o pessoal chama de complexo dos hospitais de urgência, sem levar em consideração a opinião dos trabalhadores, servidores e servidores, e tentando homogeneizar estruturas diferentes, que têm demandas diferentes, e que os pequenos que foram juntados ao, por exemplo, o João XXIII, eles têm dificuldade enorme em relação a contatos, a gerenciamento, a distanciamento de referência, de chefias. Então, são várias as queixas nesse processo de unificação do complexo. Nós tivemos uma denúncia especial que diz respeito à assistência farmacêutica, o interesse de fazer com que os serviços farmacêuticos dessas estruturas fossem terceirizadas e privatizadas, muito por conta do interesse do negócio em relação à questão de medicamentos e equipamentos, por conta de que ofere recursos importantes, e que, de forma desrespeitosa, sem levar em conta o aprendizado, o trabalho, nós tivemos trabalhos da assistência farmacêutica por colegas da rede estadual e, em especial, da FEMIC, premiados em nível nacional. Nós temos um carinho muito especial, eu sou farmacêutico, já trocentos anos formado, e nós temos acompanhado o trabalho desse pessoal em relação ao compromisso, à responsabilidade, à excelência do trabalho, e, de uma hora para outra, é terceirizado. Aí se contratam chefias de formas absurdas, com altas remunerações, e que não levam em conta o trabalho que foi feito, que vem sendo feito. Nós já tivemos aqui, pelo menos, uma audiência mais participativa, um pouco de tempo atrás, discutindo a situação da FUNED, que o Moretti deve observar, mas é também uma situação calamitosa. A forma como se tratou, se trata a Fundação Ezequiel Dias nesse país, e nesse momento, onde há, em nível nacional, uma tendência, um caminhar no sentido de investimento de recursos importantes, são R$ 9,5 bilhões para ser investido no Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que abarcaria a FUNED, claro, desde que tenhamos disposição política para isso. nós entendemos que o norte que vai fazer com que a gente tenha uma condição minimamente digna de trabalho, tem a ver com essa disposição, com essa orientação política. É por isso, deputado Lucas, deputada Bia, é que essa casa tem um papel fundamental de resistência nesse sentido, em relação ao que vem sendo praticado do desmonte dos serviços públicos nesse Estado. O serviço público, o Estado, ele não pode prescindir do servidor público concursado. É inerente. Para que tenhamos efetivamente um serviço público bem executado, nós precisamos dos servidores concursados, em condições de trabalho, em condições de dizer não quando é preciso dizer não e dizer sim e trabalhar quando é preciso dizer sim. Nós vimos isso em várias oportunidades recentemente, com tentativa de impor a Anvisa situações absurdas do ponto de vista de risco de saúde pública. Nós tivemos exemplos claros nesse sentido. Pois é, para isso serve o tal do servidor, a tal da servidora pública. É para fazer com que o que de fato interessa para a população de fato aconteça. Eu vou concluir que eu acho que já estou extrapolando o meu tempo aqui, mas deixa eu só observar se tem algo que eu não poderia deixar de dizer sob pena de depois querer voltar a falar. Não, por último, dizer o seguinte, que, para além, uma série de denúncias, assédio moral, retirada de direitos, enfim, redução das equipes, contrato de trabalho, desvalorização dos profissionais efetivos de carreira, falta de diálogo, transparência, comunicação, não é nenhuma novidade aqui para ninguém. A gente vai ter esse compilado, uma última denúncia aqui, que a FEMIG anuncia o fechamento da creche dos filhos servidores, denunciou falta de diálogo, enfim. Por fim, uma outra notícia que chegou até mim, de que um seminário de planejamento estratégico, situacional, na qual os servidores não foram chamados, pelo menos, pelo menos para parte de uma situação onde foi realizado esse seminário, contrariando a máxima do Carlos Matos, o proponente do seminário estratégico, planejamento estratégico, que dizia pensa quem executa ou executa quem pensa. A proposição foi tirar os servidores e pensar quem estava lá no gabinete discutindo. E, para encerrar, de fato, deputado Lucas, eu queria dizer que toda essa situação vem causando e tem causado uma situação que não é novidade, mas que tem trazido para um número importante de servidores, que é o adoecimento psíquico, o adoecimento mental, como consequência desse descaso, dessa falta de respeito, desse mínimo de tratamento. Eu quero reiterar, nós precisamos refundar a discussão do servidor público do Estado de Minas Gerais, sob a ótica da sua importância da justiça em relação a esses trabalhadores e trabalhadores, e esperamos, deputada Beatriz, deputado Lucas, e torcemos, e vamos fazer com que essas audiências não sejam em vão, que a gente efetivamente trabalhe documentos, elementos, para, quem sabe, no plano de carca, carreira e salário, já começar a reverter essa situação de descaso, mas, aprofundadamente, a gente conseguir reverter esse olhar sobre os servidores e as servidoras, para que, efetivamente, tenhamos condições mínimas dignas de trabalho. Era isso, obrigado e parabéns mais uma vez, deputado. Rio, o nosso gabinete está à disposição para passar essas informações, estamos à disposição para a gente manter essa luta em defesa dos servidores, então, é uma honra para mim receber esses dados. Quero passar a palavra para a Núbia Roberta, secretária executiva da mesa Estadual de Negociações Permanentes do SUS. Obrigada, deputado. Eu gostaria de cumprimentar todos os deputados no nome do Lucas Lamar, que teve essa iniciativa de chamar a audiência, agradecer imensamente sobre isso, e a nossa querida Beatriz Serqueira, que está aí na luta conosco, acompanha cada ponto de pauta e de estrangulamento dos nossos trabalhos e da nossa organização. acho que o deputado colocou muito bem sobre o que está acontecendo e a organização disso. Eu vou tentar me ater sobre alguns pontos que ainda não foram discutidos. E a deputada Beatriz, ela colocou muito bem o cenário que estamos hoje e clareou essa organização dentro de todo o processo da audiência. se cumprimentar a Helga, a Alice, e conhece muito bem sobre como foi o processo de implantação da proposta de carreira dentro do sistema estadual de saúde. não tem nada mais motivador do que enxergar vocês aqui. Eu sei que hoje vocês estão perdendo a ajuda de custo e o dia de trabalho. Então, eu gostaria muito, 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 imensamente de agradecer a presença de vocês, vocês que viajaram, vocês que vieram da cidade administrativa. eu sei o quanto está difícil suportar qualquer ponto, qualquer movimento sem hoje a ajuda de custo, que para muitos representa 70 ou mais por cento da remuneração hoje total mensal. Então, assim, eu acho que nós temos que ter a consciência não só do que é essa proposta de plano de cargos e salários, porque, às vezes, a gente escuta em determinados grupos questões que não estão na carreira. E isso desmobiliza determinados processos de trabalho que já estão lá na frente, alavancados lá na frente. Então, essa proposta foi desenhada por diversas mãos, com a participação do trabalhador e da trabalhadora do sistema estadual de saúde. Ela não foi tirada da cartola, ela respeitou todas as tabelas, sejam elas, da Secretaria de Estado da Saúde, com suas 28 superintendências regionais e diretorias regionais desse estado. Ela respeitou a FEMIG, ela respeitou a FUNED, ela respeitou a Escola de Saúde Pública, ela respeitou a Imominas, ela só não abrange a questão da Unimontes, do hospital da Unimontes, que também é coberto pelo SIN de Saúde, porque lá a opção da carreira é a carreira da educação. É só nesse ponto que ela não foi discutida devido à opção dos próprios trabalhadores e trabalhadoras em permanecer na carreira da educação. Como que foi esse processo? Ele foi amplamente discutido com o Sindicato dos Médicos, que colaborou muito, com diversos sindicatos, porque qual que é o objetivo de uma mesa permanente de negociação estadual dentro do Estado de Minas Gerais? É a carreira. O objetivo principal é a carreira. E, por muitos anos, muitos fizeram para desvirtuar o objetivo dessa mesa estadual. Muitos. Nós não vamos permitir mais, porque nós precisamos de carreira. E nós precisamos mostrar para o governo que a carreira é a forma de levar o serviço público para a nossa sociedade. Então, o deputado falou que tem conhecimento sobre as secretarias municipais, já foi secretário, sabe como é a operacionalização do SUS lá em Loco. Então, nós precisamos estruturar políticas dentro do Estado que cheguem até vocês e que a sociedade seja atendida. Isso só é possível com o servidor público. Só é possível. para o senhor ter ideia, o impacto de 18 milhões para a implantação dessa carreira, ele já foi superado em dois anos que a proposta está sendo vinculada, depois que ela passou por todas as câmaras técnicas. Ela passou dentro da FEMIG, na sua mesa setorial, ela foi discutida, reelaborada, ela foi para a FUNED, ela foi para a Emominas, a Alice, a que acompanhou todos esses processos, ela tem uma resolução de uma equipe que estava presente em toda a negociação. Então, essa carreira, ela não é prejudicial em nenhum momento a nenhum trabalhador. Vocês vão me desculpar, mas quem está infiltrando essas informações para a sociedade, para vocês, é pessoas que não querem contribuir para que a gente tenha uma carreira e que a gente permaneça no terceirizado, que permaneça nos contratos temporários. É isso que está acontecendo. Ela é, por pontuação, ela respeitou todas as tabelas com melhoria significativa de todas as tabelas. Por que melhoria significativa de todas as tabelas? Porque as nossas tabelas da saúde são as piores remunerações dentro do Estado de Minas Gerais e do Poder Executivo. É por isso. e é óbvio que existe uma dívida do Estado para conosco na organização do nosso trabalho. Nós entregamos um trabalho altamente de qualidade e recebemos menos de um salário mínimo para muitos e muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras hoje. Nós temos hoje uma situação dos aposentados, porque essa carreira ela incorpora e ela abrange aos aposentados. Nós temos uma situação dos aposentados hoje que existem vaquinhas coletivas de quem está na ativa para ajudar o trabalhador. Os remédios que antes eles pegavam dentro do SUS, eles não pegam mais, eles não conseguem mais pegar. Então, é um absurdo que o servidor público do Estado, na faixa remuneratória que ele está, que ele tem todas as características para estar em um programa social do governo federal e ele não pode porque ele é um servidor público do Estado e se parte do status, eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo saiu uma lista de alguns servidores da saúde, sabe, deputada e deputados, condenados criminalmente por receberem cesta básica. Isso é, assim, muito, muito, muito triste, muito triste acontecer dentro do nosso Estado de Minas Gerais. Além dessa tragédia que hoje nós aceitamos estar numa tragédia dessa, nós temos os outros cargos que também foram defasados. Nós vamos ter aí os EPGS que vão falar sobre a questão da carreira, que é uma carreira moderna, os EPGGs que são uma carreira moderna, mas nós não olhamos a base, não houve um planejamento de substituição e de organização destes serviços de saúde e desta de suprir aqueles que saíram aposentados, aqueles que faleceram, porque muitos faleceram na pandemia e hoje muitos falecem também de tristeza, porque é muito difícil você entregar um trabalho de qualidade, de qualidade, dentro do Estado de Minas Gerais e não ter nenhuma consideração por nós. Então, em nenhum momento, eu não posso falar aqui, em nenhum momento essa carreira foi negada pelo governo, eu não posso falar isso aqui. Todos os processos de trabalho foram feitos. Qual que é a negativa? É a lei de responsabilidade fiscal? Então, não recebemos. Por que a lei de responsabilidade fiscal é só para nós? qual é o momento da saúde dentro do Estado de Minas Gerais? Como que é que nós podemos ser vistos? Porque o nosso trabalho foi visto. As políticas públicas estão aí, para toda a sociedade. Agora, qual é o momento para que o mínimo necessário seja avaliado dentro do nosso processo de trabalho, dentro da nossa organização? Então, hoje nós temos 68% hoje da força de trabalho do sistema estadual de saúde aptos a aposentar, não aposentam, trabalham doentes, só negam atestados porque não podem perder a ajuda de custo. Isso para um trabalhador da saúde, gente, é um absurdo. É um absurdo nós estarmos nesse processo de organização. Então, assim, nós precisamos imensamente que novos concursos venham. E novos concursos, eu vi muito bem a representação do Sindicato dos Médicos falar, não, porque os concursos não são atrativos, podem fazer quantos concursos quiserem, não vão suprir as vagas, porque se não tiver uma carreira, o médico não deixa a iniciativa privada para trabalhar no poder público, sem saber quanto ele vai ganhar, sem saber que amanhã chega um projeto de lei aqui e retira mais direitos, como toda semana chega. Então, assim, eu sei que Alice é efetiva, ela é do quadro, a Helga é efetiva e elas têm sensibilidade sobre esse processo, mas nós precisamos que o poder político do Estado venha aqui nessa casa. eu acho que é de uma tremenda maldade colocar duas profissionais efetivos do Estado a serem representados aqui. Nós precisamos enxergar a staff política, nós precisamos que o governador olhe nos nossos olhos, nós precisamos que a CEPLAG, que nos recebe também, que nós não podemos falar que não temos reuniões na CEPLAG, nós temos reuniões, sim, com diversos sindicatos dentro da CEPLAG, mas que venha aqui nessa casa política mostrar para a sociedade, para a sociedade, que nós precisamos ter, no mínimo, um plano de cargos e salários que seja, que seja organizado dentro de um processo. O que acontece hoje? E eu gostei muito da apresentação da questão do Sindicato dos Médicos, que ele destrinchou à Lei 15.462, só que ele não contou que a nossa carreira e o nosso arcabouço de leis, ela corresponde hoje em torno de 20 a 22 legislações. Ou seja, vem uma lei, dá três pontos, vem outra lei, tira dois. Depois vem uma, dá dois, e outra tira três. Nós estamos no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E o pior de tudo é que nós convivemos diariamente com trabalhadores com as mesmas funções do nosso lado, com salários e remunerações totalmente diferentes. É desempenhando a mesma função. E, para completar, nós ainda temos o chamado que o deputado colocou muito bem sobre a questão dos contratos temporários e também da terceirização. Gente, não é fim dos contratos temporários, nós estamos falando de saúde, serviço essencial, nós precisamos, sim. Vai acontecer a questão da calamidade, vai acontecer isso, vai acontecer uma falta de trabalho. Agora, isso não pode ser substitutivo de concurso. Isso não pode ser substitutivo de vacâncias que já aconteceram há mais de dez anos. Esse é o nosso olhar. nós temos consciência e nós queremos construir e reforçar esse sistema único de saúde. Mas não existe sistema único de saúde só com equipamentos, só com unidade móvel transitando, tem que ter pessoal. E, se não for efetivo, vai acontecer a falta de estruturação com a sociedade. Eu não crio vínculo com ninguém. Eu não tenho responsabilidades com ninguém. isso é algo que nós precisamos cuidar e tomar muito cuidado. Não temos mais pessoal para manter para os próximos dois anos um sistema único de saúde funcionando dentro do Estado de Minas Gerais. Não existe mais pessoal. Os concursos, mesmo que tenha vaga, não é atrativo com esse tipo de carreira que tem. Nas outras audiências, nós tivemos o Sindicato dos Médicos também que apresentou. Não é só a questão da pediatria que sai na mídia, mas diversas especialidades não estão mais tendo interesse em trabalhar dentro do Estado de Minas Gerais. E, só para contextualizarmos que número que nós estamos falando, de 2016 para cá até hoje, nós temos gastos com contratos temporários, com MGS, que o STF já falou que não pode atuar na área fim. Não pode atuar no princípio da Secretaria de Estado da Saúde. Pode usar para administrativos, serviços gerais, motorista. Só nisso, nós daríamos hoje para suprir oito vezes esse impacto dessa carreira. oito vezes. Ou seja, é uma opção de governo. É gastar mais, ter menos recursos humanos e menos serviços para a sociedade. E custar mais caro. Em qualquer lugar do mundo, isso daria uma improbidade administrativa. Mas, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal que força o governo a dar essa justificativa para a gente. Nós temos os contratos temporários que não incorporam na Lei de Responsabilidade Fiscal. E por isso que o deputado trouxe sobre essa nova legislação e que tem que ser incorporado, eu não sei o que vai ser. Porque aí a diminuição realmente, deputado, se incorporar os contratos, não há limite e não há teto dentro do Estado de Minas Gerais. Então, assim, aí o sacrifício da saúde e da sociedade ainda será maior. Então, é algo que nós precisamos pensar junto com a sociedade. Eu convoco cada trabalhador e cada trabalhadora da saúde hoje que está nos acompanhando e que está aqui presente que faça esse também convencimento à sociedade, porque nós estamos numa casa política e todos nós conhecemos muito pouco da força que temos dentro do processo político. e nós precisamos hoje começar a cobrar o nosso processo político dentro de todo o Estado de Minas Gerais. Não dá mais para esperar que uma lacuna na lei nos permita ter o que é de direito nosso. Recomposição é aquilo que nós já perdemos e nós tivemos um debate aqui, uma audiência pública muito importante sobre a questão da recomposição. essa parte da recomposição é o que nós já perdemos, é direito constitucional, não tem que se justificar a lei de responsabilidade fiscal, porque isso está dentro do arcabouço todo o RH de toda a gestão de pessoas. Então, é algo que realmente nós temos que construir e construir com muita firmeza dentro dessa casa política e também no Executivo. acho que uma questão colocada aqui também, não sei se foi pelo Rilke, é importantíssimo que nós olhemos, porque realmente o plano de cargos e salários é de iniciativa do Poder Executivo. Porém, nós tivemos outras carreiras, inclusive federal, como os EPGGs, que ela foi construída dentro da Câmara dos Deputados e ela foi aprovada depois, com muito sacrifício pelo Poder Executivo. Então, é algo assim que é para quem é a lei e para quem ela se beneficia. Então, nós precisamos estar de olho, cuidar de todos esses processos, porque nós não queremos vício de iniciativa, mas nessa própria casa aqui também tem a questão das gratificações, que também foi colocada aqui pelo deputado e pela deputada Beatriz Serqueira, sobre a questão das gratificações. O que acontece? Por que um grupo tem direito às gratificações e outro não tem direito? Todos estão no mesmo arcabouço da atividade em saúde. Então, nós solicitamos uma emenda que tanto ajuda aos EPGS quanto estende essa gratificação e está aqui nessa casa. E o que acontece com isso? Vieram com essa questão de que é vício de iniciativa. Não, não é vício de iniciativa, porque a lei já existe, ela foi feita pelo Poder Executivo e o que nós estamos querendo é uma emenda para que essa lei tanto se organize nos pontos onde os EPGS precisam se movimentar dentro do Poder Executivo e levar essa gajo com eles, que hoje eles não podem, quanto estender para os demais que se comprovem a atividade em saúde dentro do Estado de Minas Gerais. Então, o nosso processo é árduo, mas nós temos que lutar por ele, porque, na verdade, o que nós fizemos foi aceitar por longos anos o que vem, sem saber lutar. Só que agora nós aprendemos a lutar. Então, é isso, gente. Muito obrigado por todos, todas e todes. Obrigado. Eu gostaria de suspender a reunião por dois minutos, só para as representantes do governo irmos no banheiro, porque elas saírem com outras pessoas falando também ficaria bacana. Pode ser? as suspensas. Gostaria de passar a palavra para o Renato Barros, do Sindicato Único dos Trabalhadores de Minas Gerais, diretor financeiro. Boa tarde a todos e todas. Gente, irmão, gostaria de estar agradecendo ao deputado Lucas Lasmar por ter atendido uma demanda do Centro de Saúde e também a histórica deputada Beatriz, que sempre está presente conosco na área estadual na defesa do serviço público. É um momento importante para nós, que nós possamos ter um entendimento do que está sendo vivenciado pelo conjunto dos trabalhadores. Eu acompanhava a presença dos companheiros e companheiras que estão aqui presentes e vi em cada um deles esses anos de luta que nós temos tido aqui no Estado e vendo a cada um deles esse momento que nós temos vivenciado aqui no Estado e a luta histórica que nós tivemos ao longo desse período pelo olhar olhando cada um desses trabalhadores e trabalhadoras e vendo o período nos anos 80 que na luta que nós fazíamos naquele período a luta pela nossa carreira. Eu me lembro bem alguns trabalhadores quando estivemos aqui no 85, 86 que nós tivemos que fazer uma greve onde o governador disse que não pagaria o 13º salário e a gente brigava naquele momento pela nossa luta pela redução da nossa jornada. Resultou essa luta histórica da saúde por 104 dias de greve. Saímos do governo L. Garcia o governo Nilton Cardoso e retornamos no segundo mandato da L. Garcia depois dessa discussão que nós fizemos foi recebido pelo governador e que a gente colocava naquele período da necessidade provando o que representaria aquela redução de jornada. E tivemos o atendimento pelo governo quando colocava naquele período que ele não ia deixar nenhuma janela reivindicatória que ele estaria implantando e fazendo a extensão dessa jornada ao conjunto dos servidores públicos do Estado. Implantou horário corrido. Muitos não sabiam, acabou estendendo essa jornada não somente para a saúde e estendendo ao conjunto do funcionalismo. E o secretário nessa época era o secretário Sarávia Felipe que foi ministro da saúde indicado inclusive é um dos indicados pelo governo Lula. Nessa luta que nós continuamos fazendo essa caminhada começamos a fazer a discussão com o Estado colocando naquele momento que nós não tinha aumento salarial a gente tinha correção salarial que o governo fazia era simplesmente chegar ao salário mínimo. Vários quadros nossos estavam convivendo com essa situação e que nós voltamos a lutar por carreira. Nós tínhamos naquela época que era administração direta e direta e nós começamos a pegar os princípios estabelecidos pelo SUS. E nós entendíamos naquele período que nós tínhamos uma carreira sistêmica. O governo já no governo do PSDB nos atendeu começou a fazer a carreira a implantação dessa carreira entendendo que aquela carreira que a gente defendíamos naquele período deveria ser uma carreira sistêmica. E no desdobramento de tudo isso o que o governo fez? Ele implantou a carreira em 2005 e não abriu a discussão mais da carreira. Simplesmente tentou dividir para poder governar. Essa era a máxima apresentada por eles naquele período. e com isso o governo implantou a jornada de 40 horas. Muitos que estão aqui vão lembrar disso. Várias pessoas em várias regionais pedindo para chegar, sair de 30 para 40, o quadro era mais atrativo, e passou a pagar o pessoal que estava recebendo menos que o mínimo uma vantagem temporária incorporável, famosa VTI, e foi defasando a nossa carreira. Hoje nós estamos vivendo com uma situação que é tão grave que está sendo vivenciada e falada por todos os companheiros e companheiras, a gravidade da saúde, um dos setores que mais está sendo atingido é a Secretaria de Saúde, onde não existe nenhuma gratificação complementar para esse pessoal. E o mais grave que eles fizeram em 2008 foi quando eles falaram com os trabalhadores, reduz para melhorar o seu salário, crie uma entidade de classe e eu negociei com vocês para não negociar com o centro de saúde. Foi uma situação grave que nós convivíamos naquele período que eles criaram várias associações para mim, eles criaram a associação do pessoal nível superior da Secretaria de Saúde, onde nós estamos colocando aquele período que a gente não concordava com aquela divisão que estava sendo feita pelo governo. E essa divisão voltou à criação da Gages. Situação essa que nós nunca vivíamos vencendo essa situação quando ele tentou dividir para poder estar governando. E hoje nós estamos fazendo essa solicitação que foi citada pelo deputado que incorporou e entendeu a nossa reivindicação pegando a lei 17.618 de 7 de julho de 2008 fazendo exonomia pelo menos com a Gages. O impacto é muito pequeno. hoje nós estamos vivenciando uma situação a grande parcela dos companheiros algas estão abaixo do salário mínimo. Estão abaixo do salário mínimo. E mesmo o pessoal que está na carreira de TGS de 30 horas o nível B da carreira todo mundo abaixo do salário mínimo. A situação gravíssima que nós vivenciamos aqui na saúde é tão grave que se a gente contar ninguém acredita que nós estamos vivenciando e estamos sobrevivendo. Tem vários companheiros que continuam ainda trabalhando em cima da ajuda de custo. Tem pessoas que estão trabalhando doentes para não perder ajuda de custo. que tem que continuar trabalhando. É uma situação gravíssima. Por isso que nós estamos aqui pela segunda vez e vão ver estar aqui quantas vezes for necessária para tentar sensibilizar cada um dos parlamentares que estão aqui assistindo e os aqui presentes para a gente sensibilizar a importância que tem para nós da nossa carreira e que nós tenhamos a isonomia de tratamento. Se aprovar essa emenda ela vai ter um impacto tão grande na vida desses trabalhadores aqueles que estão trabalhando doentes talvez vai amenizar poder se aposentar com maior tranquilidade e buscando essa isonomia que tem que ser feita atendendo o pessoal que está na ativa e também com a visão dos aposentados e muitos que contribuíram para a construção desse sistema que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Recentemente eu estava lá em Montes Claros lembrando 50 anos do movimento sanitário 50 anos aonde que começou a esse movimento Montes Claros foi ali que se criou auxiliar de saúde a primeira auxiliar de saúde nasceram em Montes Claros que teve inclusive a participação do Saraiva e outros que estavam lá acompanhando aquelas construções que foi primeira orientação que saiu do sistema onde saiu foi de Montes Claros vários pontos que foram convergindo para outros parcelos aqui do país e reorientou a construção do SUS quando nós fizemos a conferência 86 que resultou em 88 no processo da nossa Constituição aqueles pontos que eram discutidos lá em 86 resultou através do Arouca que era nos ajudou na discussão lá de Montes Claros a defesa do sistema único de saúde essa história ela não pode ficar perdida porque a jornada aqui no estado também era 30 horas no primeiro momento o governo pagava essa vantagem temporária incorporável para chegar no mínimo e depois em 2008 fizeram essa lei que foi colocando os EPGS que davam a diferença das outras carreiras 42 ponto 85 era a diferença de uma carreira para outra para eles dividirem nós para a gente começar a brigar entre nós buscando a sua melhoria e destruindo todo o sistema e é nesse sentido que eu vejo essa correção que nós possamos estar aqui fazendo através dos parlamentares e estou falando do Lucas que está lá na Constituição de Justiça tentar sensibilizar que o impacto na saúde ele é pequeno demais mas a grandiosidade desse impacto ele será muito maior na vida das pessoas é a questão de justiça que nós temos que estar aqui lutando por isso que eu vejo a importância dessa audiência pública no sentido da gente tentar fazer essa sensibilização que tenha reconhecimento por parte da justiça da luta e da história que nós temos aqui no dia a dia para que a gente possa ter a tranquilidade de nós que possamos estar aposentando essa emenda ela tem um papel fundamental se aprovada de fazer uma autonomia interna dentro da saúde o impacto é muito pequeno e a correção das nossas tabelas por isso nós defendemos essa carreira e o reconhecimento dessa carreira mesmo a atual carreira hoje o nível B de 30 horas todo mundo abaixo do salário mínimo e nós temos que ter uma forma de sensibilização de alguém que possa fazer uma vinculação junto ao tribunal de contas isso é permitido quantos que estão recebendo abaixo do mínimo e não tem esse reconhecimento e nós não podemos sobreviver só com a ajuda de custos nós queremos ter uma carreira para que a gente possa inclusive ter um início de trabalho um final de vida numa condição um pouco melhor e nós não precisamos só de aplausos nós precisamos de ter vida e ter carreira seriam essas considerações que eu estava querendo fazer no sentido de que nós possamos estar fazendo essa sensibilização e ter a nossa carreira aprovada pelo menos inclusive com essas emendas que nós estamos aqui apresentando e que está sendo incorporada e por último eu queria estar dizendo o seguinte que é importante que nós possamos estar olhando cada um dos nossos setores o companheiro vai falar um pouco da FUNED a situação que nós temos vivenciado na FUNED é uma situação bastante grave e lá nós estamos convivendo com uma ausência de gestão lá na FUNED nós precisamos de ter exercer o nosso mandato sindical e temos que ter mobilidade dentro para que nós possamos estar exercendo esse mandato sindical e da mesma situação nós precisamos estar discutindo a questão da enfermagem do piso da enfermagem e eu falava com a Helga que era necessário que nós tenhamos possamos ter uma reunião com o governo que nós possamos estar discutindo com o pessoal da FEMIG da FUNED Secretaria de Saúde em Bominas SAMU em todos esses locais nós temos profissionais de carreira que convivem com diferentes situações e nós temos que discutir cada uma dessas situações com o governo e é nesse sentido que eu vejo a importância desse momento e desse agenda dentro para que nós possamos estar fazendo essa discussão eu pego um outro exemplo finalzinho terminando a minha fala de falar do fechamento das creches quando eu vi nós tivemos uma notícia novamente o fechamento das creches é uma situação gravíssima como que um profissional vai ter tranquilidade em dizer se as suas funções na estrutura da saúde se ele não tem a tranquilidade nos exercícios da sua função aonde da situação de seus filhos é desumano uma situação como essa e não sensibilizar um governo que não tem um reconhecimento do papel que está sendo exercido por esses trabalhadores nós hoje da saúde precisamos de uma coisa é de carreira e o reconhecimento de fato da nossa situação seriam essas considerações que eu estava querendo fazer só para dar um retorno a todos que estão participando dessa audiência que as questões relacionadas a creche a comissão de educação ciência e tecnologia já foi acionada nós já apresentamos requerimento realizaremos visita técnica e se necessário também audiência pública para dar já uma devolutiva em relação a essa questão da creche que a comissão foi acionada através do nosso mandato e a gente já está fazendo os encaminhamentos pertinentes gostaria de só a gente limitar um pouco o tempo dar 10 minutos para cada um para a gente poder avançar porque eu acho que senão a gente vai demorar muito gostaria de passar a palavra para Jans Barros Isidoro presidente da associação dos especialistas em políticas e gestão de saúde boa tarde a todos agradecer o convite por compor essa mesa cumprimentar a todos na pessoa do deputado Lasmar e prometo ser breve a gente está alongando um pouquinho vou só fazer algumas considerações aqui da perspectiva dos especialistas em política e gestão de saúde e da perspectiva enquanto trabalhador de saúde também então não vou repetir o que muitos já disseram aqui a gente tem dores idênticas a muitas das colocações aqui já postas então a questão da Gages dessa falta de mobilidade a gente também tem essa mesma situação dentro dos especialistas em política de gestão de saúde de servidores que estão adiando essa aposentadoria por conta de ajuda de custo por conta de gratificação diga-se de passagem a nossa ajuda de custo apesar de substancial no nosso contexto é a mais baixa do executivo também ajuda de custo da saúde também geral para os que tem nesse sentido a gente também no âmbito dos especialistas a gente nem tem o direito à creche então isso é uma questão também que tem um decréscimo de qualidade na qualidade de vida desses servidores e colocar assim os especialistas em política de gestão de saúde são esses servidores que estão lotados nos órgãos centrais do governo estadual então são servidores da Secretaria do Estado de Saúde mas também estão dispostos na FEMIG no Hemominas em outros setores aqui do governo e são os servidores que tem a missão institucional de formular essas políticas mas também de executar então são servidores que estão envolvidos com vigilância sanitária vigilância epidemiológica com assistência farmacêutica com planejamento das políticas hospitalares e o ponto de vida a perspectiva que eu quero trazer aqui é que quando a gente vem falar de valorização da carreira a gente não está fazendo uma campanha salarial valorizar a carreira do servidor público da saúde é valorizar o SUS é valorizar o sistema valorizar essas mentes que estão fazendo funcionar o sistema que estão executando as ações na ponta então quando a gente coloca a carreira o SUS a saúde saúde é feita de gente não adianta ter o hospital ter o medicamento ter todo o recurso tecnológico sem ter a pessoa lá sem ter o servidor qualificado e quando a gente coloca o SUS o SUS que forma a sua mão de obra nenhum advogado sai da faculdade de direito sabendo o SUS quase nenhum profissional de saúde sai da faculdade sabendo o SUS a fundo o SUS que forma esses profissionais porque o SUS é muito complexo o SUS é muito grande só a título de exemplo eu estava peguei as portarias de consolidação do Ministério da Saúde são seis portarias de consolidação só essas seis normas elas totalizam 1.040 páginas que no exercício da profissão no exercício da formulação de política a gente tem que estar antenado tem que saber aquilo só de deliberações da CIB a gente está chegando na deliberação de número 9 mil na resolução CES então é um emaranhado de legislação que se não tiver um recurso humano que está retido que está estimulado e que está dentro desse sistema já há mais tempo ganhando conhecimento tácito a gente não vai conseguir ter políticas ter soluções no uso desse orçamento público modernas soluções inovadoras lembrar que a gestão da saúde ela é a gestão de recursos finitos para demandas infinitas a gente tem que ter esse olhar de que investir na carreira é reter talento é reter conhecimento tácito e fazer com que esses servidores ao longo de suas vivências possam propor as melhores políticas então se fala muito é gestão por competência é trilha de aprendizagem então a carreira que a gente tem hoje enquanto PGS todas as carreiras acho que já está mais demonstrado aqui elas são carreiras estacionárias e carreiras um pouco engessadas pequeno exemplo um servidor a PGS que entra no nível 1A que por sinal o salário base é de pouco mais perde 2.300 reais e se ele entra com o mestrado ele vai gastar 22 anos para receber a titulação desse mestrado 22 anos de carreira no fim das contas para chegar no nível máximo da carreira e nesses 22 anos teoricamente digamos assim a máquina pública usufruiu desse conhecimento desse servidor dessa capacitação então o estímulo a capacitação ele acaba sendo um pouco mais engessado então assim o servidor da saúde todo mundo sabe ele é muito comprometido é um servidor que tem essa coisa com o sistema mas a gente vê muitas pessoas indo embora quando se deparam com essas questões com a diferença a demora nas progressões de carreira e tudo mais então reter esses talentos a gente cria esse ambiente de um ambiente de desafio um ambiente de recompensa quando fala muito de gestão de competências tem o tripé que é conhecimento habilidade e atitude e na fase final dessa coisa toda que é a fase de retribuição a gente tem um processo um pouco manco aqui no atual desenvolvimento das carreiras então por mais que o servidor se capacite e busque quando chega na fase de retribuição eu não tenho retribuição a altura então o que eu acho que a gente está buscando e tudo é essa reformulação essa concessão dessa nova carreira uma carreira por pontos uma carreira que estimula os servidores a entrarem de acordo com o seu horário de atuação e fazerem as capacitações e fazerem sua trilha de aprendizado sua trilha de conhecimento ali da melhor maneira possível e serem reconhecidos por se tornarem especialistas cada vez mais importantes e cada vez mais capacitados para gerir esse recurso e para executar essas políticas na ponta também porque dentro do sistema de saúde a gente faz desde o racional da política até a execução então estou sendo breve já dado a avança da área agradeço e os especialistas de políticas públicas estão à disposição dessa casa e à disposição do SUS muito obrigado com a palavra André Moretti diretor da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias tem uma apresentação também pronto resolvido boa tarde deputado Lucas Lasmar muito obrigado pela concessão da palavra agradeço a vossa excelência agradeço a deputada Beatriz Serqueira também há muito tempo gente que eu não falo nessa casa já faz bastante tempo eu não sei se a deputada Beatriz vai se lembrar há uns oito anos atrás a senhora devia ter uns 17 18 anos nós estávamos em uma reunião não é isso acertei não acertei obrigado viu nós estávamos em uma reunião na cidade administrativa como representantes sindicais naquela reunião nós dois começamos a discorrer a discutir olha que triste isso qual carreira era a pior a da educação ou a da saúde não sei se a senhora vai lembrar disso a competição era essa eu não sei se a gente consegue entrar no consenso hoje acho um pouco difícil mas como estamos falando de saúde vamos a ter a saúde que é com certeza para mim não brigar com a deputada está entre as piores as carreiras do estado a situação nossa hoje é a seguinte nós temos vários colegas servidores que ganham de penduricalho se não é 50% mais de 50% da remuneração é penduricalho eu vou pedir ao deputado Lucas Lasmar com muito carinho desculpa o senhor fazer uma pequena correção se o senhor me permite a vossa excelência quando o senhor falou sobre gratificação a incorporação aposentadoria e salário não procede também com relação a fundação Ezequiel Dias acredito que para as demais entidades da saúde também não não sei se tem alguma que há incorporação ok na FUNED nós não levamos as GFs para aposentadoria tá e nenhuma das nossas desses penduricalhos ajuda de curso e tudo mais eu queria aproveitar a presença dos deputados Beatriz Serqueira e Lucas Lasmar para fazer uma denúncia devido a situação de carreira que já foi tão esplanada que é péssima o que os servidores estão fazendo hoje eles formam chegam num determinado momento da carreira que eles veem o tempo que vai demorar meu antecessor ali falou muito bem um servidor entra tem um mestrado 22 anos depois ele chega naquele nível da carreira que exige o mestrado isso mesmo e o que está acontecendo os servidores estão entrando na justiça é possível que tenha alguém aqui no nosso meio é o meu caso para poder requerer a promoção por escolaridade que está previsto na lei só que lá fala que tem que ter um decreto para regulamentar que nunca vai sair do papel se a gente não fizer nada nunca vai sair do papel se a gente não fizer nada está lá escrito sendo assim as pessoas entram na justiça requerendo promoção por escolaridade eu sou pós-graduado de gestão pública então pedi para o meu nível que é o último nível da minha carreira pós-graduação lato o que o Estado está fazendo nos últimos dois meses as pessoas começaram a perder as ações em segunda instância por que? deputado Abia deputado Lucas Lasmar o Estado está alegando que nós não temos o direito à promoção por escolaridade porque já o ganhamos na GFs a GFs ela é por escolaridade lá na Funed então eu ganho 38 cotas que custam hoje talvez 22 reais cada cota aí como eu tenho uma pós-graduação eu saio de 36 para 38 e o Estado agora alega à justiça que eu já ganhei a minha promoção de 44 reais que é uma gratificação que eu não vou levar para aposentadoria que é uma gratificação que se eu tiver mais 30 dias de licença eu quase perdi esse dedo há uns dias atrás eu precisei ficar 30 dias exatos 30 dias de licença se eu ficar 31 eu perdi a GFs mas o Estado está ganhando na Justiça informando à Justiça que eu não posso ter promoção por escolaridade porque eu já estou ganhando isso na GFs eu preciso trazer isso para vocês e pedir ajuda porque isso é uma mentira e o Estado está ganhando na Justiça dos Servidores isso enquanto vários servidores ganharam até um tempo atrás isso daqui para frente provavelmente não vão ganhar GFs não é carreira ajuda de custo não é carreira que induricalho que nós precisamos não combater mas ou a gente luta para incorporar como já foi falado aqui então se isso for promoção eu quero no meu salário por favor eu quero isso no meu salário e o que eu estou reivindicando não é pessoal isso é para os servidores até quando nós vamos estar ganhando péssimos salários vamos ter uma péssima carreira o Estado alegando a Justiça ao Tribunal de Contas não ele ganha menos que o salário mínimo como você falou muito bem aqui mas eu dou uma reposição para ele ele vai levar isso para a aposentadoria não não vai levar então eu preciso fazer essa denúncia a vocês e pedir a ajuda desta casa dos nobres deputados para que isso seja cortado porque não é verdade o Estado está levando a melhor nisso se a gente pode chamar isso de melhor rapidamente ali essa tabela gente é a tabela é da Funed mas vai servir de referência para todo mundo aqui porque todas as carreiras tem auxiliar tem um técnico tem um analista vai mudar um pouquinho o nome no nosso caso é a Aust se eu não me engano na Femig chama Algas 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 obrigado então é muito parecido as tabelas a tabela de cima é a tabela atual hoje o que aconteceu com essa tabela em 2016 vocês vão lembrar que nós recebemos um ajuste um reajuste se podermos dizer assim de R$190 diferente do que aconteceu a vida inteira o Estado não deu percentual o Estado deu valor não sei porquê não sei porquê só que esqueceram um detalhe importante sim para nós para o Estado não quando você joga R$190 na carreira inteira você acaba com as regras de carreira quais são as regras nossas ali não sei se vocês vão lembrar nos graus de A a J nós temos 3% de reajuste de 2 em 2 anos nos níveis que são as promoções a A a J progressão nos níveis de 1 a 4 de 1 a 5 depende da carreira nós temos as promoções que vão de 22% eu saí do 1 para o 2 22% fui na progressão do A para o B eu ganhei 3% quando joga R$190 deputado acabou isso e todo mundo quando eu falo todo mundo eu vou falar da gestão do Estado ficou quietinho de 2016 para cá está tudo vacalhado ali embaixo eu fiz eu peço desculpa gente porque é uma planilha bem simples se você fosse olhar embaixo é a mesma tabela de servidor auxiliar mas olha a diferença que interessante eu fiz a correção dos 3% nos graus 22% nos níveis só isso é simples a correção é o que tem que vigorar é o que está na lei a letra A nível 1A 1.328.42 só de fazer a correção no nível 2A foi para 1.620 olha quanto que está o 2A lá em cima como está hoje 1.384 só de fazer a correção gente não tem reajuste ali não tem reposição inflacionária é lei a lei deveria estar sendo cumprida só ajustar os graus no percentual correto os níveis no percentual correto olha para quanto iria o 2A 1.620 eu não tenho não tem nada de reajuste ali não tem nada de inflação absolutamente nada é uma correção da tabela reparem vocês que se a nossa tabela fosse corrigida hoje olha como que melhoraria olha como que ficaria diferente a nossa história essa tabela está corrigida de acordo com o ano passado vocês repararem em 2022 nós tivemos um reajuste de 10% não foi reajuste a inflação do período eu fiz questão de calcular só do governo Zema na primeira gestão ok? nós estamos na segunda era de 36, alguma coisa vou redondar para baixo para ajudar o governo 36% nós tivemos um reajuste de 10% não foi reajuste a inflação do período foi de 36% e a gente fica trabalhando e brigando por causa disso aqui eu não sei até quando nós vamos brigar isso porque não chega em lugar nenhum eu estou com colegas aqui que estão talvez se pudesse já tinham aposentado não aposentam por quê? porque não tem uma carreira decente para poder aposentar da mesma forma que tem pessoas da SESA da FEMIG vai ter da FUNED e outros órgãos relacionados à saúde então eu peço ajuda aos deputados para que essa situação ela altere ela mude nós estudamos as carreiras a Anúbia falou aqui eu não vou falar o que a Anúbia falou eu não quero ser redundante a Anúbia falou aqui sobre a proposta de carreira essa proposta de carreira a minha colega de carreira Helga não da mesma carreira ela é uma colega de Estado ela vai lembrar que nós discutimos incessantemente inclusive lá na escola de saúde e eu fiz questão na época a Anúbia participou disso e outros colegas aqui do Cinto de Saúde muito prazer de estar aqui do lado do meu amigo Renato meu professor Renato, mestre nós discutimos e avaliamos várias carreiras do Estado várias carreiras e nós não pedimos deputado Abia nenhuma parecida a gente pegava uma que estava aqui a gente vinha aqui na metade pegava uma que estava aqui a gente era três a gente pedia um tudo que nós pedimos foi abaixo do que as melhores carreiras do Estado e nós fizemos questão de frisar isso o que nós conseguimos? nada que para a saúde é assim deputado Lucas toda campanha de governo quem é prioridade na campanha? saúde e educação nós estamos no topo lá na campanha eleitoral e a pergunta que eu faço hoje é a seguinte para o nosso atual governo quando é que a saúde vai se tornar prioridade no governo? quando é que vai se tornar? e eu estou ficando cansado disso como muitos colegas aqui eu estou com 16 anos de Estado entrei na Funed no dia 30 de julho de 2007 com muito orgulho tenho orgulho quero agradecer a deputada Bia deputado Lucas pelo carinho que vocês têm demonstrado pela fundação eu não consigo com palavra nenhuma expressar aqui a minha gratidão a vocês dois por favor não nos abandonem neste governo na gestão anterior eu não vou falar de gestão atual porque eu sempre peço que a gente tem que conversar a gente tem que dialogar aprendi isso com meu amigo aqui Renato mas o governo atual ele teve a capacidade de colocar na gestão anterior um cidadão na direção da Funed que já tinha sido demitida a bem de serviço público lá em Betim porque não ia trabalhar coincidência gente ele foi para a Funed olha que coincidência incrível respondendo um processo servidor da FEMIG adinha por qual motivo que ele estava respondendo o processo? porque ele não trabalhava mas o governo achou que seria uma pessoa interessantíssima para ser gestor da fundação Ezequiel Dias não é atual quero deixar isso claro e ele acabou com a nossa fundação com a proposta falsa de ajudar a fundação a crescer mas o que ele queria era acabar com a fundação usar seu CNPJ para criar uma nova instituição que graças a Deus não foi para frente eu fui e centro mineiro de pesquisa lá vai pedrinha comparado com centro de Atlanta de pesquisa de Atlanta nos Estados Unidos eu não sei se eu começo a rir ou chorar mas o que aconteceu com isso? ele saiu do estado porque era o que ia acontecer demitido a bem do serviço público porque ele não trabalhava ele não trabalhou na FEMIG como médico e o que aconteceu? deputada Bia deputada Lucas Lasmar eu já estou encerrando porque isso é o que tem acontecido e talvez por esse motivo a nossa carreira não caminhe ele foi mas as pessoas que ele trouxe continuaram na instituição e o seu vice-presidente se tornou presidente sua chefe de gabinete se tornou vice-presidente assim por diante e ainda assim ainda hoje nós temos algumas pessoas dessa gestão calamitosa dentro da fundação não vou render mais aqui sobre a fundação porque nós estamos falando só de Funed nós estamos falando aqui da saúde eu quero pedir ajuda aos deputados que estão aqui as minhas colegas que são responsáveis a Alice Gelber gosto demais de você Alice muito mesmo tenho um apreço enorme por você pela sua capacidade e competência técnica e o que eu peço a vocês por favor fiquem do nosso lado é só isso que eu peço a você a Helga fiquem do nosso lado porque eu sei que todas as carreiras tem as suas reivindicações mas a carreira da saúde ela está sofrendo demais além da conta e ela precisa ser auxiliada a nossa proposta foi apresentada há um tempo atrás eu quero pedir a Nubia depois para a gente discutir algumas coisas existem alguns pormenores que a gente gostaria de discutir e as petições deputada Bia deputada Lucas deputado Lucas perdão não são tão grandes vocês verem ali eu não estou pedindo nem alteração na carreira ali eu estou pedindo para cumprir a lei ali ó só cumprir a lei 3% no grau 22% no nível já vai ajudar muitos colegas que estão sentados aqui nós falamos sobre aumento de níveis e tudo mais eu sou até simples viu Nubia eu acho que é só a gente colocar pedir para alterar a lei lá e falar assim que a partir do momento que você chegou no último nível e na última letra que você continue tendo progressão e tendo promoção à medida que você chega no tempo à medida que você chega lá nas suas avaliações pronto continua assim e está bom para nós e que a gente tem um intertício menor é um absurdo desculpa ao meu colega novamente vou pedir desculpa ele já falou um colega esperar 22 anos para chegar no último nível da carreira é muita coisa para falar eu falo muito eu vou parar aqui a gente não chega é verdade colega mas eu vou encerrar aqui a minha fala e pedir a vocês vamos tentar é cansativo demais mas vamos aproveitar que nós estamos tendo ajuda aqui desses deputados vamos continuar lutando pela nossa carreira pela nossa saúde da qual nós fazemos parte e somos a parte mais importante na área da saúde desse estado obrigado senhor André só para sobre a questão da gratificação que eu falei eu estava falando da Gages a Gages foi incorporada para os servidores que recebiam menos para os servidores da SES que recebiam a Gages isso foi acho que meados de 2015 mais ou menos então foi nesse momento que eu utilizei essa argumentação bom eu vou passar aqui a palavra para a Alice que está representando o Fábio Baqueretti da Secretaria de Estado de Saúde primeiro boa tarde a todos eu venho cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Lucas Lasmar e a todos os colegas de trabalho que aqui estão muitos pontos foram tratados a gente precisa eu fui fazendo algumas anotações algumas algumas questões que precisam ser levantadas mas prometo ser breve mas efetivo em minhas respostas primeiramente salientar que a Secretaria de Estado de Saúde na figura do senhor secretário doutor Fábio Baqueretti está sempre aberto ao diálogo e a receber os servidores e as propostas de melhoria e ser o interlocutor junto ao governo então ele vem sempre aberto a esse diálogo não só ele como a secretária de junta chefe de gabinete estão todos sempre disponíveis está em funcionamento a mesa estadual de negociação do SUS inclusive Núbia é a secretária executiva da mesa em que nós trazemos pontos principais que é realmente a questão da carreira e existem mesas setoriais em todas as unidades que compõem o sistema de saúde FEMIG hemominas FUNED mesas setoriais de negociação em que questões mais específicas internas da própria instituição são tratadas e quando não conseguem lograr um êxito são levadas à mesa estadual para qualquer encaminhamento que seja feito a nível de governo Helga já nos deu o prazer de participar também Helga de várias questões da mesa estadual de negociação que inclusive trabalha em semelhança à mesa nacional de negociação reativada inclusive que está sendo discutida a nível nacional a questão de uma carreira única no âmbito do sistema de saúde enfim sim aconteceu um estudo um grupo de trabalho que foi formado paritário para a discussão da carreira das carreiras das 21 carreiras que compõem salvo engano não corrijo 20 carreiras porque a de auditor ainda não foi implementada e é uma carreira da secretaria de estado de saúde específica dela mas foi uma são 20 carreiras em que foi amplamente discutido por um grupo de estudo em que tivemos representantes de todas as instituições tanto gestão quanto representação sindical para ver uma melhoria nessa carreira uma proposta como encaminhamentos de lá de trás em 2015 2016 eu não vou me recordar a data em 2018 agora vou me permitir corrigir 2017 ou 2018 foi enviado à secretaria de planejamento à época essa proposta de carreira de carreira única no sistema de saúde considerando todas as inconsistências que existem entre as instituições no sentido de que a gratificação complementar que é equiparada a Gages André exatamente o que o deputado mencionou ela é incorporada nas outras e a Gages é uma gratificação específica da Secretaria de Estado de Saúde dos EPGS e então trazendo essas distorções foi apresentado não foi dado andamento em 2017 2018 e quando foi reapresentada novamente pela mesa estadual de negociação do SUS onde foi solicitado a atualização de valores e foi novamente levada pela Secretaria Executiva da mesa Núbia está aqui para que não me deixem mentir e foi apresentada ao ACEPLAG e que está em estudo e aí a Olga pode complementar durante a fala dela sobre essa questão essa proposta ela não está numa gaveta ela está sendo discutida e avaliada só que ela traz impactos financeiros e aí todo o cuidado merece ser todo o cuidado tem que ser ressaltado nesse momento porque 18 milhões a gente não fez o cálculo ainda em cima dos inativos tem as aposentadorias com paridade uma série de situações técnicas que precisam vir a baila nessa discussão para que a gente possa ter um total de impacto financeiro que nós temos em relação a essa proposta de carreira que está sim sendo estudada a nível de um órgão central que tem a competência para tal e avaliada as possibilidades aí me permito que a Elga complemente depois sobre essa questão em relação a eu fui anotando os pontos aqui então vou me reportar algumas questões aqui apresentadas a questão das carreiras principalmente a questão do nível fundamental todas as carreiras elas são vinculadas a um vencimento básico existem sim vantagens fixas que são incorporadas ao salário e são levadas para a aposentadoria e nesse combo a gente tem uma remuneração e essa remuneração ela tem que se proporcionar a carga horária executada então eu tenho carga horária de quatro horas de seis horas eu tenho carga horária de oito horas então isso precisa ser observado quando a gente fala em remuneração abaixo do salário mínimo isso tudo precisa ser considerado nós temos aí eu vou falar da SES nesse ponto específico nós temos um programa implementando um programa de preparação de aposentadoria em que a força aposentável hoje é de 38% e isso precisa ser avaliado e questionado do que como é que se prepara como é feito isso e os outros órgãos também tem esses programas mas na verdade o que se discute muito aqui é a questão de não essa preparação mas a questão de uma valorização da carreira como um todo e nessa proposta de valorização várias ações são adotadas não só no aspecto financeiro eu acho que é importante a gente destacar várias ações são implementadas a nível do governo para que esse servidor da saúde seja valorizado no sentido de desenvolvimento de carreira capacitação e algumas questões que alguns temas que a gente precisa relembrar e deixar isso registrado o que mais aqui sobre a questão do piso da enfermagem a deputada Beatriz já falou que vai ter uma audiência pública específica então acho que seria o momento para a gente discutir mas coloco à disposição Renato eu e Helga para uma reunião caso queira também falar sobre sobre o piso de enfermagem no âmbito do estado 31 de outubro às 11 horas tá bom? fechou já está acordado com Helga então colocamos à disposição é claro que eu preciso ver a disponibilidade do Renato estou falando da disponibilidade do governo do governo meu e da Helga mas a gente bom a gente pode estou fazendo a proposta de data então a gente acorda com tranquilo a gente em caminho fechou? bom então vários estudos estão sendo feitos em relação a essa questão e precisam ser é um tema bastante relevante o estado sempre reforça a valorização da carreira da enfermagem e do pagamento do piso mas ele tem que ser feito de forma consciente e de forma que a gente não não tem nenhum desvio do que são as diretrizes que são tratadas a nível nacional mas a gente reforça a importância da carreira de enfermagem no âmbito do estado de Minas Gerais em todas as suas âmbitos de atuação bom a Gages hoje é uma gratificação ela foi atribuída inicialmente aos especialistas em política e gestão da saúde é uma carreira de nível superior da Secretaria de Estado de Saúde é uma gratificação que hoje é pagando o valor de 50% do vencimento básico e é uma gratificação que fixa do servidor além disso é uma gratificação em que ela é específica de uma categoria profissional de uma carreira dentro da Secretaria de Saúde e ela é restrita à atuação na saúde como falado aqui pelo diretor da associação que é o Jans é uma gratificação que ela vem sendo paga desde 2012 e que ela já é incorporada para fins de aposentadoria para essa carreira então ela não tem a movimentação fora do sistema de saúde mas ela já é incorporada na aposentadoria em 100% para quem aposentar e tiver os requisitos que foi proposto na legislação quanto à questão do contrato da MGS nós temos um contrato central de MGS em que o órgão é a o órgão anuente é a desculpa quem é o signatário é a Secretaria de Planejamento e Gestão nós somos um órgão anuente porque é um contrato que ele é setorizado sabe assim de acordo com as necessidades mas o escopo dele é limpeza e conservação e um apoio administrativo então ele não está para substituir um servidor o que ele vem é trazer competências que vão somar a essa ao funcionamento da máquina pública e do Estado para que a gente tenha o desenvolvimento das atividades de cada órgão então na Secretaria de Estado de Saúde nós temos o contrato da MGS sim mas com o escopo de apoio administrativo de limpeza e conservação questões específicas da FEMIG eu vou ficar distrita mesmo setorial eu acho que é uma questão que é específica como as creches eu não tenho informação nenhuma de que uma creche vai ser fechada acho que vai ser um remanejamento mas aí eu vou exato eu não vou entrar nesse meio nessa discuta nesse momento não por não ser importante mas porque tem um momento específico para tratar eu acho que eram essas as minhas contribuições nesse momento tivemos uma reunião no dia 17 de agosto eu estava presente que foi decorrente de uma outra audiência pública realizada no dia 10 de agosto cuja pauta é também a carreira dos servidores estaduais e nessa resolução desculpa nessa reunião do dia 17 de agosto foram tratadas questões até apresentadas pela representatividade dos médicos aqui nessa mesa e alguns encaminhamentos foram dados mas como perpassa a questão da Secretaria de Estado de Saúde porque não é só a Secretaria de Estado de Saúde que possui a carreira de médicos ela está presente nas outras instituições eu vou deixar me reservar para a fala da Helga que vai trazer os encaminhamentos que foram feitos nessa reunião também em resumo para finalizar estamos sempre atentos às necessidades e às questões que são apresentadas temos dificuldades de operacionalização sim em questões de trazer adaptações que a gente entende ser importante mas que encontramos empecilhos encontramos restrições que a gente tem que cumprir sobre pena de responsabilização e é isso eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui me colocar novamente à disposição a Secretaria de Estado de Saúde também à disposição a mesa estadual a próxima reunião é no dia 26 de outubro às 14 horas no mesa estadual de negociação lá a gente trata principalmente sobre as questões da carreira foi amplamente debatido lá e precisa e qualquer coisa que estamos lá à disposição para qualquer dúvida ou qualquer informação que vocês precisam conosco muito obrigado Alice só uma pergunta então a próxima reunião que vai tratar sobre a questão do plano de carreira está marcado para o dia 26 de outubro a reunião da mesa deputado ela é ela é mensal sabe então todo normalmente é na terceira quinta-feira mas em razão do feriado a gente passou para o dia 26 porque aí foi uma compatibilidade de agenda essa reunião é mensal ela é discutida várias questões o cerne de uma mesa estadual é carreira o motivador dessa mesa a funcionar mas são trazidos tem a representação dos gestores do sindicato nessa reunião dia 26 de outubro obrigado às 15 horas ok? sim vou passar a palavra para a Elga Beatriz que é assessora chefe de relações sindicais do governo de Minas Gerais representando Luísa Barreto secretária de planejamento e gestão boa tarde deputado Lucas boa tarde deputada Beatriz boa tarde a todos aqui presentes à mesa as entidades e associações sindicais a todos os colegas servidores públicos inicialmente foi muito bom revê-lo André fazia muito tempo que a gente não conversava Renato meu respeito como sempre doutor Jordani estive com o doutor Cristiane e a doutora Ariete nessa reunião que foi mencionada pela Alice que foi realizada no dia 17 de setembro cuja pauta era de agosto cuja pauta foi a questão mesmo da apresentação do plano de carreira do sistema de saúde nessa reunião foi apontada a questão específica dos médicos onde o encaminhamento dado foi uma avaliação pela equipe técnica e aí queria até registrar que recebemos do Simmed semana passada um novo ofício reforçando e ilustrando e contando formalizando o histórico dessa reivindicação a respeito dessa divergência em relação ao concurso anterior e o último concurso que foi realizado em relação a posicionamento tem que pôr o óculos também Alice ao Rio que é quanto tempo também que a gente não se via e aqui o Jans muito prazer eu não me lembro de a gente ter tido reunião ainda e Núbia estamos aí sempre em agendas conjuntas entre o Sim de Saúde e até com o coletivo de outros sindicatos quando as demandas são comuns aqui na plateia tem Mônica tem Deonara tem várias outras pessoas aqui que é do nosso convívio inicialmente deputado eu gostaria de esclarecer que a assessoria de relações sindicais ela recebe continuamente a solicitação das entidades com apresentação de pleitos e reivindicações e na maioria das vezes por ser específica da saúde em todas essas pautas a gente tem a colaboração e a participação dos gestores das instituições envolvidas então todas as vezes que nós temos pautas relativas a FEMIG nós temos a equipe técnica da FEMIG que participa das reuniões a saúde igualmente funed igualmente justamente para a gente nivelar o diálogo a gente cortar qualquer tipo de mal entendimento entre as informações que são disponibilizadas e em todas as agendas a gente solicita que essas entidades participantes que elas nos ajudem a comunicar corretamente quais são quais são as ações qual que é a intenção do legislador o espírito da legislação que está posta para que o servidor não tenha nenhum tipo de assimetria informacional o que quer dizer isso um servidor entende até uma parte o outro servidor não consegue compreender outra parte e a gente tem aí a famosa rádio corredor que acaba não contribuindo nem para a gestão do órgão e muito menos para a comunicação do estado como um todo nessa agenda que foi realizada no dia 17 basicamente como trator de carreira foi colocada e isso não é novidade quem já me ouviu falar aqui nessa casa já tem ciência dessa fala no sentido que as nossas carreiras tem legislação de 2005 2006 então como todo é necessário a reestruturação de todas as carreiras do estado principalmente a carreira de atuação da saúde que nós vimos nos últimos anos foi tão demandada e por isso tão importante para a sociedade sempre foi mas a gente teve a ocorrência de uma pandemia onde todos os esforços dos servidores principalmente da saúde foram trestados no seu limite então nessa agenda especificamente nós tratamos do seguinte sabemos da importância do mérito da necessidade da valorização da carreira e é óbvio que a valorização da carreira perpassa por uma tabela condizente com o trabalho e aí sim temos servidores carreira que percebe no vencimento básico um valor inferior ao salário mínimo mas que possui uma complementação justamente porque existe uma lei federal que impede que qualquer servidor receba menos que o salário mínimo essa complementação caso esse servidor se aposente ela acompanha sim na aposentadoria não que isso seja uma vantagem estou só informando a título de esclarecimento e aí nesse sentido existe sim uma necessidade dessa melhoria de uma readequação em todos os níveis e aí quando o André explica a questão do 3,5% e os 22% que seria a divergência a diferenciação dos níveis da tabela não dá para não dizer que desde setembro de 2015 nós estamos sob as vedações de aumento de despesa pela lei de responsabilidade fiscal então só um minutinho tá Leonardo dá licença viu deputado isso aí é até pela 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 questão aqui de convivência que a gente tem assim no dia a dia nós estamos aqui como colegas de trabalho também mas ao final esse impacto que gera que seja de um real ou de milhões e aí a gente não está aqui fazendo juízo de valor entre uma carreira ou outra ela está sob a vedação da lei de responsabilidade fiscal então assim acaba que o próprio governo o próprio gestor ele fica engessado em relação a atender qualquer reivindicação que existe que ocorra essa ampliação de despesa é nesse sentido a gente também tem a questão da gratificação da Gages também não é a primeira audiência pública que a gente trata dessa questão e a lei que instituiu a gratificação ela definiu qual a carreira que seria detentora dessa gratificação então qualquer extensão de uma outra dessa gratificação ou de qualquer outra ela exige que que tem uma alteração da lei e essa alteração da lei esse encaminhamento de alteração da lei pelo executivo seja para a extensão de gratificação ou mesmo para reestruturar qualquer plano de carreira e que implique aumento da despesa e que não esteja atento aos relatórios fiscais que são gerados a todo quadrimestre essa atitude essa ação estaria comprometendo o compromisso do próprio gestor e a responsabilização administrativa sobre essa ação sobre essa iniciativa um outro ponto que foi colocado aqui a respeito do portal da transparência é importante registrar que o portal da transparência ele atende ele mostra o mês anterior os dados do mês anterior para o servidor ativo ele é nominal e para os servidores inativos ele 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 apresenta um consolidado inativos e pensionistas importante registrar também que o portal da transparência de minas está entre os primeiros os primeiros lugares no Brasil e ele saiu de um ranking de vigésimo em 2018 2019 e atualmente ele está entre os três primeiros do estado é muito importante que os prêmios as premiações as classificações não paralisem nenhuma iniciativa de melhoria então nós temos aí já um movimento para constar a questão dos contratos administrativos que hoje é publicado no site de cada instituição que possui os contratos mas já existe uma iniciativa para centralizar e trabalhar todo esse conteúdo dentro do portal da transparência deixa eu ver se ficou mais alguma questão aqui outra questão que é bom a gente esclarecer é que nós não tivemos realmente reajuste viu André porque a lei de responsabilidade fiscal ela permite somente recuperação de perdas inflacionárias então o que ocorreu em 2022 no percentual de 10,06% foi recuperação de perdas inflacionárias e aí também isso também já foi dito que o governo estuda continuamente analisa o fluxo de caixa continuamente diariamente para tentar fazer essa atribuição dessas perdas inflacionárias a todos os servidores novamente a própria lei fala que precisa ser nos mesmos índices na mesma data e para todas as categorias então como esse fluxo ele é avaliado diariamente a gente precisa ter essa segurança da continuidade da perenidade desse percentual a ser dado para que isso para que o próprio servidor tenha segurança de contar com o valor que o governo encaminhará aqui para a Assembleia em outra oportunidade também gostaria de informar que a gente já tem agendamentos de outras de outros encontros para tratar de questões que na maioria das vezes são rotineiras mas ela é de rotina de trabalho mas ela contribui para atender e para chegar no servidor que está lá na ponta como exemplo nós temos reuniões mensais na FEMIG onde as entidades são chamadas a conversar é solicitado a pauta prévia para a gente já dar alguns encaminhamentos já fazer alguns estudos relativos aquilo que está sendo pautado naquele momento e na maioria das vezes assessoria de relações sindicais participa e aí eu me coloco aqui à disposição de vocês e aí Renata a data do dia 31 eu combinei aqui com a Alice mas não tive tempo de me levantar para poder combinar com você mas como nós já falamos aqui no microfone a gente mantém a data se você tiver disponibilidade e a gente vai conversar novamente sobre as questões que você oficiou ainda essa semana hoje hoje é quinta hoje é segunda desculpa desculpa nós estamos numa agenda acelerada acelerada mas então Renata eu acho que eu recebi na semana passada quinta ou sexta o seu ofício já estava aqui no radar na pauta e aí nós estamos aqui à disposição se houver alguma pergunta estou aqui à disposição para responder obrigado pela fala Helga gostaria de fazer algumas perguntas eu falo que a gente sempre encontra sempre as histórias elas sempre são de um lado é uma história do outro lado é outra história então a gente tem que sempre tentar achar essa linha que possa ser tênue para todo mundo no mesmo sentido as negociações que começaram nessa mesa sobre a questão do plano de carreira da SES ela começou tem mais ou menos quanto tempo? Será que você poderia falar no microfone por favor? Ela iniciou no final de 2014 havia uma proposta em 2012 no governo do PSDB conforme o Renato colocou mas essa proposta de 2012 não atingia o sistema estadual de saúde não era benéfica então eles criaram todas o corpo criou esse projeto de carreira única que é baseado o nacional hoje é baseado no nosso modelo só para vocês terem ideia que a gente não conseguiu implantar final de 2014 só mais uma pergunta desde o início do governo Zema a justificativa é sempre a questão da responsabilidade fiscal certo? então eu gostaria de fazer uma pergunta a Elga que se a justificativa para a aprovação do plano dos profissionais de saúde ela já vem se arrastando por muito tempo quanto tempo e qual foi o impacto que foi que atingiu a todos os ativos inativos e aposentados com o reajuste de 300% do governador e dos seus secretários isso foi aprovado esse ano então eu acho um pouco estranha essa justificativa a gente sabe que quem deveria estar aqui mesmo seria a secretária mas realmente até uma outra pergunta bússola que eu falei sobre a questão da responsabilidade fiscal qual foi a justificativa usada para realizar o concurso da GE em março e também da advocacia geral porque somente para os planos da carreira de saúde ela não avança então acho que é importante a gente ter essa resposta sua com todo respeito deputado sobre a questão do reajuste do governador e dos secretários de primeira hierarquia isso já foi dito aqui nessa casa que havia uma questão de disparidade em relação aos outros poderes executivo e legislativo por isso foi encaminhado a legislação para cá justamente porque a gente tem uma norma no governo federal que impõe que essa que essa correspondência ela seja feita entre os poderes então foi por esse motivo que foi encaminhado a legislação para cá para poder fazer esse reajuste nesse corpo de primeira hierarquia do governo inclusive governador e vice-governador em relação a sua segunda pergunta a respeito dos concursos nós temos aí que a lei de responsabilidade fiscal ela permite provimento em concurso público a partir da vacância e aí vacância a gente entende por por aposentadoria e quando o servidor se afasta do estado então existe a vacância nos meios nas atividades essenciais que são saúde segurança pública e educação no momento onde houve uma nota jurídica especificando algumas atividades relativas da secretaria da fazenda e da própria GE entendendo que são carreiras que nos ajudarão a sair em algum momento e precisam dar arrecadação para que a gente consiga sair dessa limitação em cima desses subsídios que foram editados pela GE pela Divulgacia Geral do Estado foi autorizado o concurso dessas áreas ao mesmo tempo nós também tivemos uma autorização para o Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA entendendo que a fiscalização exerce em alguma das suas atividades uma atividade de saúde pública então também foi autorizado para o IMA nesse contexto nós também temos autorização de concurso para o Ipseng e o concurso inclusive já foi realizado o próprio Ipseng aguarda a homologação do concurso e o chamamento nós já tivemos a realização do concurso para a FEMIG realização edital pronto para provimento de vagas na educação tivemos o chamamento no limite até dos excedentes para as carreiras da polícia civil então no que tange a questão dos provimentos o estado trabalha no sentido de prover de cargos dentro das limitações que ele tem essas áreas essenciais e trazer essa condição mínima de provimento dentro da limitação existente Importante a gente destacar que nós temos 300 funcionários que recebem abaixo do salário mínimo é uma justificativa melhor de qualquer outra de questão de disparidade eu mesmo mostrei as despesas com o pessoal de cada instituição aqui e a disparidade dos profissionais de saúde ela é altamente justificável até uma criança que estiver aqui no plenário ela vai entender os números básicos então eu acho que realmente é uma falta de desejo e nesse caso nós vamos solicitar vamos fazer um pedido de informação ao secretário Fábio Baqueretti e a secretária Luísa Barreto para que informe no prazo de 30 dias após a saída do pedido de informação informações sobre o impacto financeiro do novo plano de carreira aprovado da mesa de negociação do SUS incluindo despesas dos servidores ativos que nós já temos 18 milhões e nativos e pensionistas eu acho que não vai ser muito não porque eles não conseguem nem aposentar então o que vai ter de aposentado para fazer impacto então é algo simples então é com toda a seriedade é a única forma da gente trazer seriedade dessa informação do impacto para colocar na mesa de negociação e tentar acelerar as coisas então essa vai ser a nossa função de poder fazer e tentar ajudar a todos os profissionais quanto a justificativa nós temos que lembrar também que esse aumento do reajuste do governador não impactou só o salário do governador do vice-governador e dos secretários impactaram dos inativos que a gente sabe que é na casa de milhões de reais então nós não podemos comparar o impacto desse projeto de lei do governador com o pessoal dos planos de saúde então é realmente é um desejo político e nós vamos estar aqui se precisar fazer audiência pública mensal para tratar desse assunto nós vamos fazer para acelerar esse projeto Obrigado Pessoal devido ao tempo eu só vou fazer algumas leituras do pessoal que está acompanhando virtualmente o Leandro de Belo Horizonte ele fez uma denúncia para nós aqui falando da seguinte forma tem servidores da MGS que estão em cargos de coordenação dentro da Secretaria de Estado de Saúde é importante destacar isso porque não pode ter essa questão devido à lei e às decisões do Supremo igual a gente citou aqui uma outra fala importante aqui que é do Borges de Pato de Minas somente o plano de carreira irá resolver o vergonhoso problema que estamos vivendo outra fala do Luciano de Alto Caparaó gás para todos os cargos na SES isso é o mínimo como pode cargos que exercem atividade de gestão e outros dentro da SES sem receber ao que deveria ser para todos isonomia a palavra pois se houve um erro no passado em relação a isso já passou da hora de rever isto gás para todos isonomia sempre nós temos aqui a palavra também da Mari que está participando online de Belo Horizonte o governo de Minas já sabe da situação caótica que vivem os servidores da saúde gostaria de saber se existe alguma possibilidade que o governo aprove e assine um novo plano de carreira outra palavra outra fala é da Madalena de Teófilo Ottoni o Estado tem que valorizar os trabalhadores da saúde que estão morrendo em postos de trabalho por não terem uma remuneração base digna para a sobrevivência outra é da área de Manhoaçu não recebo nenhum salário mínimo como básico e exerço função de nível superior mais de 30 anos então é realmente vergonhoso a participação popular alguém quer fazer alguma pergunta ou já vou abrir aqui eu vou abrir aqui a palavra para alguém quer pode só que reforçar que o concurso da Secretaria de Estado de Saúde já foi pleiteado ele está em estudo sobre análise na CEPLAR então não é que a gente não peça que a gente não avalie nós temos um pleito de concurso que já foi apresentado e está sobre avaliação é importante a gente ter o prazo para que a gente possa avançar eu vou abrir a palavra agora para Jovina Gomes Pereira auxiliar de enfermais e aposentadas da rede FEMIG boa tarde a todos meus cumprimentos a todos presentes desejando a todos saúde e paz é uma grande alegria para o meu coração e desabafo estar aqui nesta tarde nessa entrada de noite para deixar toda a minha angústia toda a minha revolta que sinto como que pode viemos de lutas como o Renato mexeu com o meu coração lembrando da nossa luta pelo SUS esse nosso querido e valoroso colega Renato porque o SUS é na verdade o nosso anjo guardião e nós sabemos que muito e muitos políticos ajudaram a prejudicar como muitos estão ajudando a sustentá-lo e eu não compreendo como que o mineiro pode eleger este governador que não tem o mínimo noção do que seja vida do que seja saúde e eu fico muito desabafada vai desobstruir as minhas artérias quando eu cumprimento o doutor aí que eu não sei o nome e eu represento aqui a idosa represento a mulher represento a brasileira represento a democracia represento a funcionária pública do estado e represento o síndio de saúde do qual eu fui da diretoria e represento também o sindicato dos médicos por ter uma filha médica então eu fico boba uma pessoa da categoria da mente das artimanhas que este governo prepara o lugar dele não era lá onde ele está ele sabe muito bem e todos nós sabemos onde deveria ser o lugar que ele deveria estar quando ele tira a condição da sobrevivência da saúde isso é um verdadeiro crime uma verdadeira covardia eu escrevi aqui depois eu quero entregar para vocês pode deixar pode deixar ela cai toda hora eu não compreendo como que votaram numa pessoa dessa que não tem a condição onde que esse moço lá esse indivíduo qual a noção que ele tem do que seja ciência da saúde do que seja a vida olha uma das coisas que mais me angustiou e eu suportei calada dentro de casa e hoje eu posso falar aqui e que desejaria muito que chegasse no ouvido dele não fazem concurso e tenha coragem como deixar pessoas em um contrato anos afios lá sai com uma mão na frente outra atrás e médicos do pronto socorro eu trabalhei lá e eu falo a gente torna-se pessoa altamente especializada é uma auxiliar de enfermagem eu sabia diagnosticar vamos falar diagnosticar sentir quando entrava um paciente para o poli se era uma cetacidose diabética se era um infarto se era um alcoolismo eu que sabia o que era uma medriza paralítica o que era um reflexo e esse senhor governador dispensou médicos valorosos trabalhadores eu nunca vi um médico lá vagabundo como eu nunca vi um funcionário lá vagabundo é dispensou médicos valorosos através de uma carta um homem desse tinha que estar na cadeia como teve coragem de dispensar médicos valorosos gente quem trabalha ali o médico a enfermagem naquele dia 1-23 são pessoas experimentadas terem que ser tratadas a pão de ló com respeito ao salário digno não só para lá mas para toda a rede feminina e para todo brasileiro e para todo trabalhador da área de saúde olha na pandemia quantos colegas nossos foram embora não vou citar o nome aqui mas só o nosso querido Jerônimo e somos nós não eu agora mas são todos ainda que nos últimos instantes de vida de um paciente somos nós que partilhamos aqueles últimos instantes de vida com ele seja ele pobre seja ele rico seja qualquer que for que as vezes o plurante não pode estar ali ou não está somos nós que partilhamos os últimos instantes de vida cara sem respeito com a vida e assim somos muito só para concluir para a gente poder passar tá então eu só vou ler isso aqui rapidinho acordem senhores governantes através da democracia e do voto majoritário foi-lhe ortogado a função maior de defender o progresso do estado de minas gerais respeitando lutando e criando melhor e criando melhor para todos mineiros desrespeitando a confiança recebida para prestigiar alguns desmoronas conquistas utilizando seu ponto de vista atendendo atordoado com o poder arquiteta o que melhor agrada aos poderosos e aos gananciosos levianamente desrespeitando tudo que tiver na sua frente instalou desrespeito aos trabalhadores do estado de minas gerais o que vem fazendo e arquitetando é inacreditável e nesse excuso o regime de recuperação fiscal privativa quer privatizar a CEMIG a COPASA a CODEMIG tira o direito dos trabalhadores da saúde e congela os seus salários que horror que coisa das trevas será que a mente deste governador que sem capacidade para progredir na sua enfermista a mente está cristalizado o tema privatização só pensam nisso senhores governadores é este o legado que deixará na história somos mortais e não é assim e não és assim tão jovem e ao passares ao morreres pelo tribunal divino terá que prestares conta de tudo que fizeste de bom de mal para sermos fomentadores para sermos fomentadores de tormentas para sermos fomentadores de tormenta melhor seria não termos nascido governador não é não é dominando governar poucos sabem acorde ainda tempo obrigado Jovina que eu posso te falar e parabenizar pelo seu trabalho sei que o seu trabalho é pela vida que com certeza muitas vidas a senhora salvou vou passar a palavra para Deionora Almeida Silveira Deionara diretor executivo do Sim Saúde se a gente se a gente puder trabalhar com três minutos para a gente poder avançar por favor eu acho que a Jovina foi muito feliz na sua fala eu acho que assim eu acho que a gente tem que ter uma clareza primeiro é o seguinte é um governo que tudo ele justifica tudo que é para tirar direito dos trabalhadores ele vem com a tal da lei de responsabilidade fiscal quando é para ele para os amigos não existe lei de responsabilidade fiscal para dar 300% para ele de aumento beleza não tem lei de responsabilidade fiscal para isentar em bilhões perdoar bilhões e bilhões de impostos da localiza não tem lei de responsabilidade fiscal para abrir mão da lei Candi com o governo federal não tem lei de responsabilidade fiscal para a Vale do Rio Doce não pagar imposto ICMS sobre energia sobre os produtos que ela importa exporta não tem lei de responsabilidade fiscal só tem lei de responsabilidade fiscal que é para botar o trabalhador passando fome que é para tirar direito do trabalhador porque são direitos inclusivos que a gente adquiriu ao longo de anos de luta como é o direito dos trabalhadores trabalharem 12 por 60 que esse governo está tirando esse direito e vem justificar com a lei de responsabilidade fiscal porque o governo poderia ter mandado uma emenda ao projeto de lei do plano de carreira regulamentando a jornada de plantão 12 por 60 e de 12 por 36 com direito às folgas porque trabalham exageradamente mas esse governo diz não posso porque tem a lei de responsabilidade fiscal é mentira porque não regulamentar uma jornada que já existe não acrescenta um real no que o governo vai gastar com o servidor mas é tudo desculpa todas as reivindicações que a gente coloca na mesa não pode é a lei de responsabilidade fiscal mas tem a lei de responsabilidade fiscal e a lei de responsabilidade fiscal e a gente e essa e vai nessa lei de responsabilidade fiscal esse governo vai tirando direito esse governo vai piorando as condições de vida das pessoas quando a gente foi para a linha de frente na pandemia que a gente ficou lá segurando a onda todo mundo estava em casa todo mundo estava protegido em casa nós trabalhadores da saúde ficamos lá na linha de frente quando não tinha vacina enfrentando covid com os nossos familiares com medo da gente esse governo foi lá vamos bater palma na hora de reconhecer passou a pandemia só tem chicote porque só tem esse governo só retirou direito dos trabalhadores tem inflação para dar reajuste para o governador mas a inflação não existe para o trabalhador nós vivemos em países diferentes que país é este que o governo diz para nós não tem inflação nosso dinheiro nosso salário não está sendo reduzido que país é esse que esse governo que estado é esse que esse governo vive nós vivendo em mundos diferentes ou para mim assim o aumento dos preços que tem para as coisas que o governador como inclusive o cafezinho que ele toma lá que ele mesmo faz tem para nós também e para nós tem muito mais porque a gente não tem jatinho a gente não tem carro à disposição para levar e buscar a gente tem que enfrentar o busão aí o vale transporte você resolveu um vale transporte gasta seis meses aí você tira férias mas um terço de férias você não pode receber porque vira verba retida o governo te paga errado e na hora de te devolver o dinheiro que ele te descontou errado não pode porque é verba retida então assim o que é isso gente para o trabalhador não tem nada aí você pega a gente é trabalhador da saúde a gente salva a vida quantos milhões de vidas que a gente salva a gente põe vida no mundo a gente assiste quem está quem está morrendo a gente enfrenta isso todo dia e aí o governo gasta 2,86% com os trabalhadores da saúde e diz que não pode fazer nada porque é lei de associação fiscal isso é porque a maioria dos trabalhadores da saúde são mulheres e aí aquele negócio mulher pode ganhar menos mulher não pode ter direito de ter salário de remuneração igual porque o inicial da carreira da polícia militar pode ser quase 6 mil reais e o inicial do trabalhador da trabalhadora da saúde tem que ser menos que o salário mínimo por quê né por quê se a gente estudou o mesmo mesmo tanto o nível de escolaridade é o mesmo por quê porque a maioria dos profissionais da polícia militar são homens e a maioria das profissionais da saúde são mulheres essa discriminação de gênero que esse governo faz também ou é porque ele não está nem aí para a saúde porque a saúde pública cuida dos pobres e a polícia vai proteger os ricos é isso é isso que esse governo está pregando então é fundamental já está mostrado que a gente gasta o governo gasta pouco com a saúde portanto o impacto financeiro de implantar um plano de carreira é pequeno no montante do governo se o governo quiser ele dá conta de fazer entendeu esse governo tem que parar de desculpa e tem que atender as indicações dos trabalhadores e é fundamental que nesse plano de carreira o governo regulamente a jornada de plantão dos trabalhadores da FEMIG da Emominas e da Funed porque a jornada de plantão precisa ser regulamentada porque se tinha um entendimento de que a jornada de plantão era de uma forma e o governo está entendendo diferente então nós temos que regulamentar do jeito que sempre foi nos últimos quase 40 anos então é isso que eu acho que é fundamental da gente compreender e espero que as negociações sejam negociações de fato e não enrolação muito obrigado eu só vou ler um outro requerimento que a gente vai deliberar aqui o deputado é esse que subscreve nos termos do artigo 103 da linha do inciso 3 da linha A do regimento interno seja encaminhada a controladoria geral do estado em Belo Horizonte pedir de providências para que seja especificadas nas tabelas de despesas com o pessoal no portal de transparência as despesas com o pessoal inativo e com o pensionista de cada órgão do estado e para finalizar eu vou passar a palavra para o senhor André Moretti para suas considerações e sinais boa tarde novamente estou sem obrigado obrigado eu quero fazer uma pergunta rápida para a minha colega Alice Gelber Melo Lopes superintendente de gestão e desenvolvimento de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está representando o nosso secretário Fábio Bacheretti que nome difícil Bacheretti mas é isso mesmo Alice e logo depois eu queria fazer uma para minha colega Helga Beatriz Gonçalves de Almeida assessora-chefe de relações sindicais do governo de Minas Gerais representando a secretária Luísa Cardoso Barreto secretária de planejamento estão tão importante isso aqui Alice a GFs a GFs ou qualquer gratificação que o servidor receba pode ser considerada promoção por escolaridade como o Estado tem alegado nas ações na justiça aos servidores que tem buscado na justiça receber promoções por escolaridade GFs ou qualquer outra gratificação é gratificação por escolaridade para Helga se segundo o artigo 5º inciso 2º as pessoas podem fazer tudo aquilo que a lei não impede e o Estado pode fazer apenas aquilo que a lei permite o Estado pode deixar de cumprir a legislação e continuar com uma tabela salarial que está em desacordo com a legislação as minhas perguntas Posso responder primeiro? Aqui me cabe André na Secretaria de Estado de Saúde nós não temos essa gratificação e ela tem uma legislação própria e eu não tenho conhecimento de causa nesse momento para te responder se poderia ser considerada ou não porque não passa por mim essas ações de escolaridade para promoção por escolaridade adicional envolvendo a questão das GFs sabe então eu não tenho esse conhecimento sobre essa tratativa tenho de todos os outros em relação às questões da Secretaria de Saúde mas nós não recebemos essa gratificação de eficiência então eu me reservo no direito de não manifestar por desconhecimento mesmo de origem de causa do embasamento jurídico técnico-jurídico eu acredito que a diretoria central de carreira seria a competência para falar de uma forma mais correta e transparente não que eu não seria transparente eu estou sendo transparente no sentido de não falar por não ter visto nenhuma dessas decisões em relacionadas às GFs por não passar por mim na Secretaria de Estado de Saúde então nesse momento eu não consigo infelizmente te responder porque eu não conheço esse processo decisório e nenhum parecer nessa toada deixa só a Elga fazer a resposta eu gostaria de chamar aqui para a gente eu queria fazer um requerimento inclusive a Elga pode responder a possibilidade do Estado fazer um estudo de qual é a média salarial dos trabalhadores do Estado e qual é a média salarial das trabalhadoras do Estado só para registrar na audiência quem falou agora foi a Deionara Bom André respondendo a sua pergunta nós temos lá todo um arcabouço da legislação como eu disse no início nossa lei de carreira a maioria das leis de carreira do Estado remontam aos anos de 2005 e 2006 nesse espaço de tempo até por uma questão de ouvir algumas demandas até das entidades sindicais foram criadas gratificações abrindo espaço para uma atribuição relativa a exercício daquilo que você exerce com direito a essa gratificação e logo após essa data com alguns acertos de algumas carreiras que nós tivemos reajustes em carreira da própria Secretaria da Educação em cumprimento ao piso proporcional algumas negociações na carreira da segurança pública anterior até a 2014 então nós temos todos um histórico de reajuste onde não houve a possibilidade logo com a entrada nos limites da lei de responsabilidade fiscal fazer a atualização do jeito que estava previsto lá em 2005 e 2006 então desde dessa época nós trabalhamos com a permissão da lei de poder atribuir a recomposição de perdas inflacionárias então por isso que nós não temos tão claro hoje na atualidade essa movimentação esses percentuais específicos entre níveis e graus é importante lembrar que isso também reflete na questão que foi colocada aqui em relação aos servidores que recebem com a complementação o salário mínimo porque se houvesse essa possibilidade dessa atualização do jeito que você mostrou aí no quadro que você apontou nós não teríamos essa questão da complementação do salário mínimo mas todas essas questões elas realmente implicam no impacto financeiro numa alteração da legislação para que nós possamos fazer esses ajustes necessários na carreira que hoje é impossibilitado por essas vedações de ampliação de despesa em relação à pergunta da Deonara é possível sim a gente fazer esse levantamento de dados é importante registrar que não existe pelo menos nós trabalhamos com tabelas de remuneração de servidores como um todo então não há essa diferenciação de gênero nas tabelas então precisa especificar exatamente essa demanda colocar qualquer caso específico isso pode ser colocado nos canais de ouvidoria da ouvidoria do Estado a gente pode trabalhar esses levantamentos mas eu gostaria de meter algum caso específico porque como tabela de serviço público a tabela é a mesma para todos a gente não tem nenhuma diferenciação em relação a gênero ou qualquer outro tipo de preconceito estabelecido na nossa sociedade que a gente tem que combater ao máximo então isso não é aceito então eu gostaria de trabalhar com casos específicos e uma vez que haja o requerimento aqui da assembleia nós vamos responder com os impactos e com os números de acordo que for solicitado bom nós vamos fazer um pedido de informação e a gente consegue ter essa informação Leonardo e a gente pegar os seus dados para a gente estar te informando para a conclusão final a Núbia Roberta secretária executiva da mesa de negociação permanente do SUS então é só para a gente fechar algumas questões porque a forma de falar às vezes nos dá um entendimento errado do processo existe senhores deputados o senhor deputado a questão de um cargo especificamente que ele não tem o ajuste do salário mínimo é diferente da secretaria da CEPLAG que por exemplo se um auxiliar administrativo na CEPLAG ficar abaixo do mínimo ele tem o que chama ajuste ao mínimo no caso da secretaria de estado da saúde nós temos alguns cargos que não tem essa prerrogativa por exemplo se um especialista ficar abaixo do mínimo ele entra com o ajuste conforme a norma estabelece e ele recebe é dificilmente porque os salários são bem maiores a Alice está até fazendo assim porque ela é PGS acho que assim fica difícil realmente o básico deles chegarem nessa questão então assim a remuneração final hoje isso demorou tanto tempo que tem hoje tem servidores que a remuneração final já está abaixo do mínimo então você tem muitas pessoas que já recebem 1.100 se tirar ajuda de custo que pode computar ajuda de custo dentro da questão da remuneração então você já tem muitas pessoas nessa situação então assim é algo que eles nunca conseguiram indexar na questão do salário mínimo segunda questão é sobre uma súmula vinculante que ela já tem outras decisões que ela já caiu dizendo que a jornada na CLT quando a jornada é para 8 horas você pode pagar proporcional para quem trabalha 8 horas abaixo do salário mínimo isso não acontece para servidores públicos o que acontece para servidor público é o edital do concurso que eu fiz se eu fiz no edital do concurso a jornada da época era 30 horas o meu salário a minha remuneração ela tem que ser condizente a 30 horas pelo salário mínimo então assim nós estamos já há 10 anos estudando isso acompanhando e essas questões precisam ficar bem claras a gente precisa fechar assim esse entendimento porque se a gente pega do privado a gente também quer o FGTS do privado se a gente está seguindo a regra do estatuto do servidor a gente quer o estatuto do servidor então nós temos que tomar muito cuidado nesses encaminhamentos e reforçar deputado nós precisamos do gasto dos contratos temporários e das empresas públicas as empresas públicas não são servidores públicos elas são regidas pela CLT então a gente tem que ficar bem claro porque tem um entendimento que empresa pública é servidor público não são empregados públicos são regidos pela CLT então é isso gente obrigado pela contribuição agora para as considerações sinales o Rio que inovato representando a Lourdes Aparecida Machado do Conselho Estadual de Saúde sim rapidamente deputado primeiro reiterar agradecimentos em nome do Conselho Estadual da sua louvável iniciativa de chamar essa discussão da maior relevância da maior importância para todos nós e que mantenha essa disposição esse entusiasmo em alta viu deputado para que a gente consiga avançar a crise do servidor da saúde no estado não é uma crise é um projeto e nós precisamos lutar contra esse projeto lutar com esse projeto de certa forma é essa pessoal é estar reunindo é estar manifestando é estar indignado indignando com essa situação pelo que foi exposto aqui até pelas colegas da secretaria a situação do trabalho na saúde em Minas Gerais no estado é a pior entre todas as carreiras a gente só vem piorando precisamos lutar para reverter essa situação então em nome do conselho estadual eu também sou diretor do sindicato dos farmacêuticos de Minas Gerais e também diretor da federação nacional dos farmacêuticos a gente vai estar divulgando essa assembleia essa tudo que foi levantado e eu queria dizer para vocês para as servidoras servidoras que nos assistem de que não desistamos vamos persistir nessa luta porque só assim a gente consegue reverter e conseguir aí alguma condição digna de trabalho nesse estado muito obrigado deputado Lucas e parabéns pela iniciativa só para contemplar o pedido da questão do pedido de informação a gente já está com o documento aqui só para eu ler para já constar em registro da audiência o deputado aí subscreve nos termos do artigo 233 do parágrafo 12º do regimento interno seja encaminhada a secretária de estado de planejamento de gestão e ao secretário de estado de saúde pedir informações sobre a disparidade de vencimento entre mulheres e homens do serviço público do estado na área da saúde ok eu vou passar a palavra para a senhora Jovina só pedir para concluir de forma rápida para a gente terminar a audiência por favor me perdoe eu vou ser extremamente rápida eu estou me dirigindo ao doutor como que o senhor chama hã? Jordane Jordane aqui a preocupação o que me moveu a estar aqui hoje uma das minhas grandes preocupações é com o obeso eu tenho visto como tem aumentado o número de obeso e obeso é doença você está na rua daí a ponto você olha parça 5, 6, 7, 10 obesos pedi a você doutor se encaixar com o médico cobrar deste governo de todos os vindores a atenção com os obesos outro dia eu vi um aperto do mercado eu pensei mas será que essa mulher nunca passou pelo médico de não sensibilizar e de falar vamos lutar não pode deixar o ser humano assim é o meu pedido muito obrigada obrigado a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo www.almg.gov.br assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundo e seus desobramentos selecionando a comissão o dia e hora da reunião cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a sua palavratura da ata e encerra os seus trabalhos obrigado a todos e vamos juntos tocando a próxima unha a próxima unha a próxima unha a próxima unha Obrigado.